A CIDADE NO BRASIL 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 Oxe, fuleiragem Quando foi que já me viu mentindo? Nunca vi, só ouvi A mentira? Não, homem As pacas Nesse canto do riacho de Cosme Pinto Onde as pacas atravessam É tanta paca, tanta paca Que cruza por lá Que a trilha delas Fica marcada na água O riacho vem reto Naquele canto Dá uma afundada assim, ó Oxe E água é barro pra ficar com o caminho Marcado pelas passagens dos bichos? Não sei Só sei que é assim Eu tava lá tocanhando Quando apareceram pra mais de 30 pacas Você tinha falado mais de 15 Oxe, homem 30 não é mais que 15, não? Tá certo Eu vou calar minha boca Pra não espantar as suas pacas É melhor mesmo Depois apontei minha papo amarelo Puxei o gatilho E de repente apareceu na minha frente A égua do major Antônio Moraes Eu pensei, vou matar a égua do major Ele vai matar Tem que dar um jeito nisso Que jeito? Você já tinha puxado o gatilho? Tudo isso eu pensei Foi ligeiro, mais ligeiro ainda Quando eu tapei a boca das pingadas Com a mão pra um tiro não sair Chega a bicha ficou assim, ó Hum, hum, hum Quando estampei e soltei a bala As pacas já tinham ganhado o mato Vamos largar as suas caçadas, Chicó Vamos caçar trabalho Vou dizer que o padeiro tá precisando de ajudante Ah, Chicó Descobri Você tem cara de ajudante Você acha? E dos bons Você ajuda o padeiro E com o dinheiro que ele lhe pagar Você vai e me ajuda Acho que eu tenho cara de besta? Beste e ajudante é quase a mesma coisa Outra casa? Ou de fora, quem é? Sou eu É, sou eu mesmo Ouvi dizer que o senhor tá precisando de ajudante Por quê? Vocês querem ajudar, é? Sim Pois, pode ajudar A ajuda e dinheiro são duas coisas que não se enjeitam Pode ser pago Eu estou fazendo o favor de deixar você me ajudar Você quer mais o quê? Não disse que você tinha cara de besta? Você tá parado, é? Parado de fomear da PRA E doido pra ajudar Pois, o emprego é seu Tudo bem, o emprego é seu E quanto é o salário? O salário é pouco Mas em compensação O serviço é muito Serviço muito? Tem que ter dois ajudantes Só se for pelo preço de um Quanto é o preço de um? Quanto é? Cinco tostões Cinco tostões Cinco tostões Tá bom pra tu, Chicó? Pra mim tá Então vamos fazer essas contas Chicó trabalha por dois Ganha cinco tostões Com o preço de um Eu vou dar conta de tu sozinho, é? Claro que não, né Chicó Mas da metade você dá conta, não dá? É, da metade vai lá Está arranjado? Chicó trabalha por dois Ganha o preço de um E dá conta da metade do serviço Eu trabalho por mais dois Ganha o preço de outro E dou conta da outra metade Nada disso Eu falei dois pelo preço de um Mas o senhor está ganhando quatro Pelo preço de dois O que vem ajudar no mesmo, patrão E é? É, não sabe fazer conta Então tá fechado Tá doido, é? Agora cada um de nós Vai ter que trabalhar por dois Esqueci de dizer Que um dos meus dois É um cara preguiçoso danado Que só faz dormir o tempo todo E o outro? O outro é muito trabalhador Mas não veio hoje Abre essa porta, Eurico Isso é hora de chegar numa casa de respeito Aqui você não entra Nem com a molesta do cachorro doido Vai dormir na rua Pra todo mundo conhecer A qualidade de mulher traidora que você é Oxe! Eu só fui dar a voltinha pra refrescar Pra refrescar esse fogo Que você tem aí dentro João Grilo! Chicó! Senhor! Vai chamar Padre João Eu quero que ele testemunha essa safadeza E condene essa adulta Aos quinto do inferno Já chamei Padre pra tudo nesse mundo Menos pra passar testada de corno Riquinho! Vamos resolver esse assunto entre nós Abra! O pavô! Abrir! Só se for a sua cabeça, inferno Eu fui muito besta de casar com você, viu? Mulher bonita só serve pra botar chifre Se você não abrir eu me atiro na cacimba E eu tenho essa sorte? Você vai morrer de remorso de suas acusações falsas Eu vou mais é soltar foguete E vai todo mundo pensar que você me matou por ciúmes Ih, tu lá é besta de morrer só por isso Adeus, Eurico! Meu único amor! Dorinha, minha filha! Não faça uma coisa dessa que eu sou doido por ti Abre essa porta, Dora Isso é hora de chegar numa casa de respeito Aqui você não entra mais nem com a muleta dos cachorro doido Vai dormir na rua que é pra todo mundo conhecer A qualidade de homem, cachateiro que você é Ai, o que é isso? Era eu que tava lá dentro, Padre João Mas ai ela jogou na cacimba, terminou eu vindo pra lá aqui fora Hein, Dora? Tá medinho, Padre? Não fala coisa com coisa Minha filha, perdoe que ele não sabe o que diz Perdoe não, Padre Não aguento mais sem ter bafo de cachaça Mas, Padre... Seu Eurico, deixa o respeito O senhor é presidente da Irmandade das Almas Mas, Padre João, eu... Peça desculpa a sua esposa, meu filho, eu estou mandando Desculpe Dorinha Desculpe, Dorinha E lembre-se, o casamento é uma invenção de Deus Só que o diabo acrescentou o G, viu? O Grilo, com tanto pão desse jeito, você acha que eles vão dar pela falta só de dois? Até parece que você não conhece a pirangagem desse povo Eles contam pão por pão, bem contadinho E ainda anotam tudinho num caderno que eles têm Ai, eu disse que foi o rato que comeu Você já viu rato comer pão inteiro assim logo de dois? Ai, eu disse que foi dois ratos Você pensa que eles são bestas? Vão dizendo a cara da gente que os dois ratos são nós dois Até que essa história de rato não é de todo ruim O do lado do Chicó, de vez em quando, até que tem uma boa ideia Osmão Que susto, Chicó! Meu coração chega, foi pros pés Ah, susto de quê? Sei lá Pensei que fosse um rato Deixa a entrega pra depois, Chicó Tem pressa não É que a senhora é que mandou ir correndo E você não sabe que eu mando nele? Vem lá isso, todo mundo sabe E se ele manda em você? E eu mando nele? Eu mando em você, sabia? Pra mandar que eu tô acostumada Qualquer coisa Não sendo pra matar, nem pra roubar, nem pra ofender pai e mãe, nem pra jurar o santo nome de Deus em vão E você obedece a todos os dez mandamentos, Zé? E se a senhora mandar, ainda obedece a outros vinte? E se eu mandar desobedecer, você desobedece? O mandamento? Sim E qual? Não cobiçaia a mulher do próximo Depende da brabeza do próximo e da belezura da mulher dele A mulher tá aqui na sua frente Então quer que o próximo se dê? Fui logo dizendo I love you e ela se derreteu todinha I love you É, quer dizer morena em francês Rapaz, se o padeiro descobre você se lasca Descobre nada homem, corno é o último a saber Depende da raça do corno Esse que você fala é o corno distraído Mas existe também o corno telégrafo Que é o primeiro que recebe a notícia Mr. O cacete? O IVa Pra onde você vai? E você? De onde vem com essas sandália suja de terra melando a casa? Eu perguntei pra onde você vai. Eu volto logo. Eu perguntei pra onde você vai e não quando volta. Eu vou na igreja, pronto. Fazer o quê, hein? E tem mais uma coisa pra se fazer na igreja ou um desconfiado? A CIDADE NO BRASIL Fui embora, me deixou. E eu estou assim, como se diz, tendo que tocar o sino e rezar a missa ao mesmo tempo. Não, não me demoro. Você pode confessar seus pecados, minha filha. Eu continuo traindo meu marido, Pátio. Um homem tão bom. É bom pra levar chifre, que ele é pior que lenha verde. Eu tento tacar fogo e ele só faz fumaça. Mas adultério é pecado. Você deve se arrepender. Eu me arrependo. Mas eu tenho que parar, eu me arrependo mais ainda. E onde é que você vai encontrar com o seu amante? Mas, padre, eu tenho que confessar o que eu ainda vou fazer. Você tem que me contar tudo, minha filha. É que hoje eu tinha pensado só acertar as contas pra trás. Você conta logo e eu lhe perdoo por antecipação. Ah, sendo assim, tá certo. Hoje mesmo eu... A senhora tem certeza que é pra entrar aí? Por quê? Tá com medo? Oxê, tem coragem, mamãe onça! Pode entrar. Tem perigo, mamãe. Mesmo o que tiver. Eurico já sabe que eu tô me encontrando com outro homem. Mãe, meu Deus! Que homem é esse? Você, meu bem. Vixe, Maria, é mesmo? O sujo perder até a convicção. Chega o mar certo pra certeza voltar. Eu fico com a dúvida. Não se preocupe com o Eurico, não. Por quê? Já tá conformado? Que nada. A essa altura ele deve estar tentando me matar. Fora o meu pazismo! Homem, deixa que já ferreio. Eurico não sabe que você é meu amante, não. Na última hora eu descobri uma armadilha dele de endereço do nosso encontro errado. Ele vai passar a noite esperando a gente pular. Dona Dora, que eu tô perdido pela senhora. Ai, égua de coça e assunto que aqui é contra a mão, sujeito! E vamos acordando! A festa já acabou. João, aquilo foi o mesmo que tá no céu. O colchão parecia uma nuvem. Dona Dora dá uma fungada no pé do vidro que arrepia toda a região do meio. Cuidado não, vice! Tem um ditado que diz Onde se ganha o pão, não se come a carne. E é melhor você vir trabalhar que se seu Eurico lhe pega dormindo, a situação piora. Mas hoje ele demora a chegar. Ah, desgramado! Eu já te confessei. Agora só falta dar a bênção. Mulher sabida, João enganou o marido contando a verdade. Enganou pela metade, que pelo jeito que seu Eurico vem ali, quero ver que mentira ela vai inventar agora. Pode logo me dizer onde foi que a senhora passou a noite? Passei no nosso quarto, na nossa cama. E se o seu neve tivesse dormido em casa, ia saber disso. Avia, mulher! Você pensa que me enrola? Mas eu sei de tudo! Eu sei que você sabe, não fui eu mesmo que lhe contei? Não! Quer dizer, foi você que contou. Mas você não sabe que me contou! Claro que sei! E eu vou lhe dizer outra coisa, eu sabia muito bem que você tava no lugar do Padre João. Que foi eu que lhe contou? Ah, vi logo! Oh, miledo! Então você não vê que eu inventei essa história toda de traição pra me vingar de você! De mim? De quê? De sua falta de confiança! Você acha pouco? Você disfarçado de palha pra escutar minha confissão? Isso é até sacrilégio! E se eu contar pro bicho, você vai ser excomungado! Nossa senhora, não faço alguma coisa dessa! Pode logo me dizer, não é que o senhor passou a noite! Já leram pra mim um folheto que reza mais de 60 qualidades de corno! Nossa, tem mais corno que passarinho! Tem corno pro alfabeto todo, desde o apreensado, que é corno antes mesmo de casar, até o zeloso, que só gosta de ver a mulher bem vestida! Vai, minha bichinha! Como pra ficar forte? Vai! Desculpe perguntar, mas a senhora fala que um cachorro é? Falo sim, por quê? Quer falar comigo? E ela escuta? Escutar ela escuta, mas não me dá ouvidos. Desde hoje, que eu digo que vai sair da nada comer, e ela nada! Se ela não quiser, eu quero! Tá com fostinho que estou vendo, a pobrezinha não comeu quase nada hoje! Então tá melhor que nós, que não comemos nem o quase! E manhã cedo, tomou só um cuscuzinho com leite! Ai, cuscuzinho com leite! Um tantinho assim de macaxeira! Um tantinho assim de macaxeira! E um tiquinho de galinha guisada! Ai, uma galinha guisada! Quando foi de 10 horas, comeu uma tigelinha de papa! Uma tigelinha de papa! Coisa pouca, mas só porque eu adulei muito! Se a senhora me adular um pouquinho, eu juro que eu como! Se não quiser adular, também não tem problema, a gente come do mesmo jeito! Mas olha só que cara lisa! E você já não tem o com medo de vocês! A gente serve do bando melhor, ainda vem os mal agradecidos! Bife passado na manteiga, chicó! Não sei se como logo, eu sei se colher mais um bocadinho! Senhor! Diabo de uma gota serena! Olha pra isso! Eu vou furar até o caroço do olho do desgraçado do rato que me fez e... Ainda bem que o prejuízo foi pouco! Pouco? Você sabe quanto custa dois pães? Mas o senhor ainda pode cortar as pontinhas pra aproveitar o resto? Tem razão! E você pode comer as pontas? Que rato é bicho limpinho! Eu comigo não tenho luxo! Pra não dizer que eu nunca lhe dei nada! Ó, patrão, o senhor é um santo de me dar esses bicos de pão! Ainda mais depois de levar um prejuízo desse! Além de levar prejuízo no pão, ainda vou ter prejuízo no queijo! O senhor vai botar pão com queijo pro rato? Queijo o quê? Eu vou botar um monte de ratoeira pra pegar esses bestas! E você, cuidado quando eu comer esse pão todo pra ficar doente! João tá dando uma pilora na cachorra! Tá com a gota! Tá em tecido a comida! Valeu, me deram! Será que nossa comida tá me envenenada? Demência! Pra quem sacamos de filé, nossa guaroroba é veneno! Acho melhor sair ligeiro, dar notícia pra patroa! Dona Dora! Aconteceu uma coisa desagradável com um ente muito querido seu! Mas eu quero que eu riquei, Dani! Não! Eu estou falando é de sua cachorrinha! Paz, Maria! O que aconteceu com a bolinha? Acorde aqui, que a minha cachorrinha tá doente! Valene, meu zão! Meu zão! Ai, meu Deus, qual é o santo que protege os cachorros? Eu tenho pra mim que é São Francisco, que é um santo que falava com os bichos! Ai, Valene! Não é São Francisco, Deus! Mas de padre é de Cis! Aí eu já não sei, é melhor perguntar pro padre! Isso! Isso vão chamar padre João Pael, bezer a minha cachorrinha! Bezer? É! A cachorra! A cachorra! Eu morrer, eu morro junto! É esquisita! E quando se pede uma explicação, vem sempre com... Não sei, só sei que foi assim! Mas se eu tive mesmo o cavalo, meu filho, o que que eu vou fazer? Vou mentir e dizer que não tive? Você vive com essas histórias e depois reclama porque o povo disse que você ia sem confiança! Eu sem confiança? Antônio Martinho tá aí pra dar as provas que eu digo! Antônio Martinho, faz três anos que ele morreu! Mas era vivo quando eu tive o bicho! Quando você teve o bicho e foi você que pariu o cavalo, Chicó? Eu não, mas do jeito que as coisas vão, eu não me admiro mais de nada! Mês passado a mulher teve um na Serra do Araripe, lá pros lados do Ceará! É, isso é coisa de seca! Acaba nisso essa fome! Ninguém pode ter menino e haja cavalo no mundo! A comida é mais barata, coisa que se pode vender! Mas o cavalo bento, como foi? Cavalo bom como aquele, nunca tenha visto! Uma vez corremos atrás de uma garrota, das seis da manhã até as seis da tarde, sem parar nenhum momento! Fui derrubar o boi já de noitinha! O boi não era uma garrota? Era uma garrota e um boi! E você corria atrás dos dois juntos assim de uma vez? Corria, é proibido? Não! Mas eu me admiro deles correram tanto tempo juntos, sem se apartarem! Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim! 17 horas montadas e o cavalo ali comigo, sem reclamar nada! Eu me admiro, era se ele reclamasse! Comecei a correr da ribeira do Taperuá na Paraíba, pois bem quanto dei fé, já tava em Sergipe! É, até Sergipe! E o Rio São Francisco, Chicó? Eita! Além de você que sou mania de perguntas, João! É claro, tenho que saber! Como foi que você passou? Não lhe disse que o cavalo era bento? Por isso que eu não me admiro mais de nada! Cachorro bento, cavalo bento, tudo isso eu já vi! É, mas não é de ser com suas lorotas que não tu me convenceu, padre João! Uma cachorra? Sim! Pra eu benzer? Sim! Que maluquice, que besteira! Cansei de dizer a Chicó que o senhor não benzia! Benze porque benze vem com ele! Não benzo de jeito nenhum! Mas, padre, não vejo nada animal esse benzeu bicho! No dia que chegou o motor novo do major Antônio Moraes, o senhor não benzeu! Motor é diferente, é coisa que todo mundo benze! Mas cachorro eu nunca ouvi falar! Acho cachorro é uma coisa muito melhor que motor! É, mas quem vai ficar engraçado sou eu benzeu cachorro! Benzei motor é fácil, todo mundo faz isso! Mas benzei cachorro! É, Chicó, o pai tem razão! Quem vai ficar engraçado é ele! E uma coisa é benzei o motor do major Antônio Moraes! Outra coisa é benzei a cachorra do major Antônio Moraes! Como? Eu disse que uma coisa era o motor, a outra era a cachorra do major Antônio Moraes! Menino, e o dono da cachorra de quem vocês estão falando é Antônio Moraes? É, eu não queria vir com medo que o senhor se zangasse, mas o major é rico, poderoso, estou trabalhando na fazenda dele, com medo de perder meu emprego, fui forçado a obedecer! Mas eu disse a Chicó, o padre vai se zangar! Zanga não, João! Quem é o ministro de Deus pra ter o direito de se zangar? Quer dizer que benzei não é? Você o que é que acha? Acho nada demais! Nem eu! Não vejo mal nenhum se abençoar as criaturas de Deus! Então fica tudo na paz do senhor! Com a cachorra benzida e todo mundo satisfeito! Diga ao major que venha, estou esperando! Que invenção foi essa de dizer que a cachorra era do major Antônio Moraes? Era o único jeito do padre comentei que benzia, tem medo da riqueza do major que se pela! Não vi a diferença antes, era que maluquice, que besteira! Agora, não vejo mal nenhum se abençoar as criaturas de Deus! Agora é só levar a bichinha lá! E se ele descobrir? E como? E cachorro é boi pra ter a marca do dono? Qualquer dia desse, ainda se mete uma embrulhada! Eu acho que é bom! Sou louco por uma embrulhada! Isso não vai dar certo! Você já vem com suas coisas! E se Antônio Moraes aparece aqui pela cidade? Meu filho, no dia que o major sair daquela fazenda, a galinha é criadente! Então acho que as bichinhas estão rolando o osso, porque o homem vem mesmo ali! Eurica, engole cobra, cabra-fluxo! Anda roubando muita freguesia! Major Antônio Moraes! Há quanto tempo não aparece em nossa cidade? Isso aqui tá pior que merda de gato! Só vem por obrigação! E a quem devemos a honra? Já lembra da minha filha, Rosinha? Oxe, claro! Cabelo liso, olhos pretos, ombros fortes, teios fartos, cintura... Desce mais, não que você se lasca! O major, com todo o respeito, que quando ela sai daqui ainda era uma menina! Pois então, Rosinha do meio adoentado e tá chegando do Recife pra descansar na fazenda! Mas como tudo que é mulher tem ideia, tá vendo a mania por igreja! E me pediu que eu vá conversar com o padre pra lhe dar a bênção quando ela chegar! Rafa, Maria, o que é que se faz, Chicó? Não sei, tem nada a ver com isso! Por nossa senhora, vamos lá impedir o homem de se encontrar com o padre! Você que inventou essa história, que gosta de embrulhada, que resolvo! E você também foi comigo lá encomendar a bênção da cachorra! Agora vamos lá! Oh, nada! Tem mesmo, Chicó! Você tá acostumando com essas coisas? Já teve até cavalo bento! É, mas acontece que o Antônio Moraes pode ter alguma coisa de cavalo! De bento é que não tenha nada! Ora, viva, seu major Antônio Moraes! Como vai, vossa senhoria? Do jeito que você tá vendo! Bem demais! Veio procurar o padre? Tá perguntando muito! Se a vossa senhoria quer, eu posso chamá-lo! Se eu quiser, já tinha mandado! É que eu queria avisar a vossa senhoria pra não se espantar, o padre está meio doido! O padre? Doido? É! O padre está de um jeito que não respeita mais ninguém e com mania de bem dizer tudo! É! Eu vim dar a ele um recado mandado pelo meu patrão e ele me recebeu muito mal! Apesar do meu patrão ser quem ele é! E quem é teu patrão? O padeiro! O quê? Pois ele chamou o patrão de cachorro e disse que apesar disso ia benzer! Mas que loucura é essa? Eu não sei! É a mania dele agora! Benze tudo e chama a gente de cachorro! Isso foi porque era com teu patrão! Comigo é diferente! Vossa senhoria me desculpe, mas eu penso que não! Você pensa que não? Eu penso! É, digo isso porque eu ouvi o padre dizer! Aquele cachorro só porque é amigo de Antônio Moraes pensa que é alguma coisa! Histórias! Tem certeza? É certeza plena! Está doidinho o pobre padre! Vamos esclarecer essa história! Alguém vai pagar por isso! Vamos morir por caridade! Vamos arrumar as revistas para fazer! Não posso trabalhar não, meu patrão! Só tenho um olho! Os fúrios! Você vai cantar na feira! Ora, quanta honra! Uma pessoa como Antônio Moraes na igreja! Há quanto tempo esses pés não cruzam os umbrais da casa de Deus! É melhor o senhor dizer que há muito tempo que eu não venho à missa! Fala o quê? Eu sei de suas ocupações, de sua saúde! Ocupações? Só sabe muito bem que eu não trabalho e a minha saúde é perfeita! Mas que coisa eu trouxe aqui? Não, nem diga, eu já sei! A bichinha está doente! É! Já sabia! Já! Aqui as coisas se espalham num instante, não sabe? Já está fedendo? Fedendo? Quem? A bichinha! Não! Mas o que o senhor quer dizer? Nada, desculpe! É fabelo no modo de falar! Pois o senhor anda com modo de falar, muito esquisito! Desculpe, um pobre padre sem instrução! Qual é a doença, major? Rabuge? Rabuge? Sim! Já vi uma morrer disso em poucas horas! Começou pelo rabo e espalhou-se pelo corpo inteiro! Pelo rabo? Desculpe, eu devia ter dito pela cauda! Deve-se respeito ao vivermo! Mesmo que seja da mais baixa qualidade! Baixa qualidade! Padre! Veja bem com quem está falando! A igreja é corriso a séria como garantia da sociedade! Mas tudo tem um limite! Mas o que foi que eu disse? Baixa qualidade! Fique sabendo que meu nome todo é Antônio Noronha de Brito Moraes! E esse Noronha de Brito veio do Conde dos Arcos, ouviu? Gente que veio nas caravelas, ouviu? Sem dúvida! E nas restas, os antepassados da bichinha também vieram nas galeras, não é isso? Claro! Se os meus antepassados vieram, os dela vieram também! O que o senhor está querendo ensinar? Que por acaso a mãe dela... Uma cachorra? O quê? Uma cachorra! Repita! Eu não vejo nada, e eu vou me repetir, a mãe dela não é mesmo uma cachorra? Padre! Eu só não mato porque o senhor é padre e tá louco! Eu vou me queixar o bispo! Você tinha razão! Apareça dos anjicos que não te arrependerá! Alguém me diga, pelo amor de Deus, o que foi que eu disse? Nada! Nada, padre! Esse homem só pode estar doido com mania de ser grande! Até o cachorro quer dar carta de nobreza! Eu faço tudo para agradá-lo e ele vai se queixar o bispo! Será que o bispo vai me suspender? Que nada! Antes disso eu vou aos anjicos e arranjo tudo! Amigo, João, como? Deixa comigo! Antônio Moraes começou a ser meu amigo, de repente! Não viu como me convidou aí aos anjicos? Agora é assim! João grilo pra lá, Antônio Moraes pra cá! Está completamente perturbado! Pois arranja as coisas, João, que você não se arrepende! Chama-se estar arranjado! Agora eu queria um favorzinho do senhor padre! Eu já estava esperando por uma dessas! O que eu vou pedir é coisa muito mais fácil que cumprir os mandamentos! Diga então o que é! A cachorra da mulher do padeiro está muito mal! Eu queria que o senhor benzesse a bichinha! De novo? Mas é possível! É mais do que possível! O senhor não ia benzer a do major Antônio Moraes? E a cachorra do padeiro agora está doente? Está! Também ou terra pra ter cachorro doente! Só essa! E a maninha agora é benzer! Benzer tudo quanto é de bicho! Como é? O senhor benze ou não benze? Pensando bem! Acho melhor não benzer! Vá simbora! E o que é que eu digo pra dona Dora? Diga a ela que o bispo está aí e eu soubendo se ele der licença! Oi, Mola! Pelo amor de Deus! Eu vou rezar pela sua alma! Dá pra pro senhor juntar com essa reza uma cuia de farinha? A igreja só se preocupa com o alimento espiritual, meu filho! Minha cachorrinha está morrendo de uma filha que eu não conheço nesse mundo! Cadê o pade para benzer ela, João Grilo? Não pode vir! Diz que o bispo está aí e que só benzia se fosse a cachorra de Antônio Moraes! Gente mais importante! Porque senão o bispo pode reclamar! Que história é essa? Então pode benzer a cachorra do major Antônio Moraes e a minha não? O que é isso? O que é isso? Eu é que pergunto! O que é isso? Afinal de contas eu sou presidente da Irmandade das Almas! E isso é alguma coisa! É, padre! O homem aí é coisa muita! Presidente da Irmandade das Almas! Pra mim isso é um caso claro de cachorro Bento! Benza logo essa cachorra e ele fica em paz! Não benzo, não benze e acabou-se! Eu não estou preparado pra fazer essas coisas assim de repente! Sem pensar, não! Quer dizer que quando era pra benzer a cachorra do major já estava tudo pensado! Pra benzer a mim é essa a complicação! Olha que meu marido é presidente e sócio benfeitor da Irmandadazão! Eu vou pedir a demissão! Vai pedir minha demissão! Hoje em dia ele não me saia de casa nenhum bom pra Irmandade! Nenhum bom! E olha que os pães que vêm pra aqui são de graça! São de graça! E olha que as obras da igreja é ele quem está custeando! Sou eu que estou custeando! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso é a voz da verdade, padre João! Agora só vai ver quem é a mulher do padeiro! Ai, ai, ai! A senhora que é do padeiro! A vaca! A vaca? A vaca que eu mandei pra casa pra fornecer leite ao vigário tem que ser devolvida hoje mesmo! Hoje mesmo! Até a vaca! A vaca também é demais! O cabo desmandado! Eu não mandei você ficar, cuidando bolinha! Não mandou? Mandou! E como é que ela está? Ah, com quatro patas, um rabo, um focinho! Não me diga que ela piorou! Digo nada! Ela piorou? Diga! É pra dizer ou pra não dizer? Não me diga que você deixou a bolinha morrer! Eu não deixei, não! Ai, graças a Deus! A senhora sabe como é uma bichinha desobediente! Ô, Chico! Tu não tem nada que ter saído de junto da cachorra! Mas se eu tivesse ficado lá com a defunda, quem ia avisar que ela morreu? A cachorra cumpriu sua sentença e encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Por que tudo que é vivo morre? Tudo que é vivo morre? Bonito! Onde foi que você ouviu isso? Da sua cabeça é que não saiu, que eu sei! Saiu mesmo não, João! Só vi o padre dizer uma vez. Foi no dia que meu pirarucu morreu. Seu pirarucu? É meu é o modo de dizer, porque pra falar a verdade acho que eu que era dele. Nunca lhe contei isso, não? Não! Já ouvi falar de homem que tem peixe, mas de peixe que tem, o homem é a primeira vez! Foi quando estive no Amazonas. Amarrei a corte do arpão em redor do corpo de modo que estava com os braços sem movimento. Quando ferrei o bicho, ele deu um puxavante maior e eu caí no rinho. O bicho pescou você! Exatamente, João! O bicho me pescou! Pra encurtar a história, o pirarucu me arrastou o rio acima. Três dias e três noites. Três dias e três noites? E você não sentia fome, não? Fome, não! Não era uma vontade de fumar, danada! Quando ele morreu, aí que eu pude acenar e aí vieram me soltar. E você não estava com os braços amarrados, Chico? Na hora do aperto, dá-se um jeito a tudo. Mas que jeito você deu? Não sei, só sei que foi assim. Ai, a cachorrinha! Todos devem se resignar. Se o senhor tivesse benzido a bichinha, essas horas ele ainda estava viva. A qual, qual, quem sou eu? Mas tem uma coisa pra ver. Agora só vai enterrar a cachorra. Enterrar a cachorra? Vai enterrar e tem que ser em latim. De outro jeito não serve, não é? É, em latim não serve. Em latim é que serve. É, em latim é que serve. Vocês estão loucos. Não me enterro de jeito nenhum. Está cortado o rendimento da irmandade. Não me enterro. Está cortado o rendimento da irmandade. Não me enterro. Meu marido considero demitido da presidência. Não me enterro. Eu me considero demitido da presidência. Não me enterro. A vaquinha vai sair da igreja imediatamente. Oh, mulher sem coração. Sem coração. Sem coração. Porque não quero ver minha cachorrinha sair comida pelos urbús. Enterro ou não enterro? Ou se só pela lei de Deus a gente dava um jeito, mas com o bispo não tem conversa? Vamos pra casa do Gerson Vengor dormindo com o dinheiro na frente. Ah, mulher cruel. E pelo dólar do preço. Uma esmolinha, pelo amor de Deus. Não. Ajude um pode-me indica que tem o olho furado. E eu com isso? Fui eu que furei teu olho, por acaso? Foi, não, senhor. Foi, se quiser eu lhe furo outro olho pra ter a obrigação que você lhe dá esmola. A minha cachorra só sai daqui de pôr enterrada pelo padre. Mas minha filha, ela já tá começando a cheirar mal. Então saia você de casa! Quem sabe a cartinha aqui dentro melhora! Se me desse em carta branca, eu enterrava a cachorra. Tenha carta. Posso gastar o que quiser? Pode. Eu sei mais fácil que da milha pode. O que tu vai arrumar agora, João? Porque eu vou arrumar um jeito da cachorra ser enterrada. E vai ser em latim. Quer morrer, cabra? Mas leva tudo comigo! Seu Severino. E tu conhece outro com a minha cara? Ainda bem que me indica do senhor, né? Só assim não tinha que matar ele. Acabe com sua frouxura, cabra. Não gosto de matar, não. Mato, mas não gosto. Pra onde tava indo sem o meu comando? Se eu tava demorando, a gente ia lhe buscar. Rodei a cidade toda vestido de esmolé e não encontrei nenhuma polícia. Mas também não teve nenhum cidadão pra me dar uma esmola. É por isso que eu roubo. Eu não gosto de roubar, não. Quando a pessoa pede, não lhe dão. Mas foi até bom que eu ganhei mais raiva desse povo. Eita, aqui desse jeito não vai escapar ninguém, tá peruá. Vai ser mais fácil do que dar tapa em bêbada. Ô, padre João. O que foi? A patroa mandou eu buscar essa vaquinha que ela lhe emprestou. Ô, mulher desalmada. Se eu pudesse, eu enterrava o cachorro, o gato, o diabo. Mas o bispo está aí. Esse povo é todo doido, padre. Eles pensam que bicho é gente. A cachorra tinha até um testamento em que ela deixava uma parte de dinheiro pro padre. Que isso? Que isso? Cachorro com testamento? Bolinha era uma cachorra inteligente. Nesses últimos tempos, já doente pra morrer, botava uns olhos bem compridos, toda vez que o sino batia. Até que meu patrão entendeu que ela queria ser enterrada, como cristã. E o patrão teve que prometer que em troca do enterro, acrescentaria no testamento dela três contos de réis pro padre. Que animal inteligente. Que sentimento nobre. Mas infelizmente não foi possível fazer o enterro, de modo que vai ser difícil cumprir o testamento nessa parte. E agora a cachorrinha vai ser comida pelos urubus. Comida ela? De jeito nenhum. E o testamento onde está? Foi passado em cartório, é coisa garantida. Uma cachorra dessa não pode ser comida pelos urubus? Apaiado! Eu só estou com medo de estar cometendo um sacrilégio. E sacrilégio? Eu não vejo mal nenhum nisso. E você não vê, mas quem me garante que o bispo também não vê? O bispo? É, o bispo é um grande administrador. Uma águia a quem nada escapa. Pode deixar tudo por minha conta que eu garanto. Você garante, João? Garanto. Com esses grandes administradores eu entendo que é uma beleza. Major Antônio Moraes. Seu bispo. Antes de entrar na cidade de Itaperuá, eu fiz questão de vir cumprimentar a sua figura mais eminente. Eminente para o senhor, porque ainda há pouco o padre João não só me distratou, como ainda desonrou minha família. O padre João me distratou? Eu só não matei ele, porque matar padre dá um azar triste. Mas o que foi que ele fez? Imagina, vossa iminência, que eu fui pedir ao padre João para abençoar minha filha que está doente. E ele disse que ela era uma... Uma... Ah, eu nem tenho coragem de dizer. É coisa feia, é? Horrível. E ainda disse o mesmo de minha mulher? Não, mas o senhor diga o que foi, que eu tomo as providências. Chamou de... De? Ah, é até pecado dizer uma coisa dessas a um bispo. Não, o senhor diga, que eu lhe dou a absorção por antecedência. Começa com C. C. Agora vem um A. C e A. Dispou e vem um X. X. C, A, X. O, dois R no fim, um A. Pronto, disse. Não, mas cachorra não é com X. Nunca pensei que fosse ouvir vossa reverendíssima dizer uma palavra de tão baixo calão. Não, mas eu disse cachorra com X, conforme o senhor ditou. E como cachorra com X não existe, logo não é pecado. Ah, mas aqui o padre disse, só pode ter sido com CH. Mas o senhor pode ficar tranquilo que eu vou tomar as providências. O senhor faz o enterro em latim? Em latim. E o acompanhamento? Vamos ver o chicó, com o senhor e sua mulher, acho que já dá um bom enterro. Você acha que tá bem assim? Não acho. Então também acho. Sendo assim, vamos ao enterro. Absorve, domine, animas, homine, um fidel, um defunctor, um ave, homine, vínculo, delictor. Está aí, padre. Não há pressa. O testamento foi cumprido, agora meu patrão e minha patroa estão livres de serem perseguidos pela alma da cachorra. Alma? Alma não digo, porque acho que não existe alma de cachorro. Mas a assombração de cachorro existe, é das mais perigosas. E depois ninguém quer desrespeitar assim a vontade da morta. Alma de cachorro? Que história é essa? Nunca ouvi falar. Mas existe, eu mesmo já conheci uma. Quando? Onde? Na passagem do riaste, Cosme Pinto Eu tava atravessando o sangrador do açude Quando me caiu do bolso uma prata e dez tustões Vendo água Vinha vindo pra minha cachorra Já tinha dado a prata por perdida Quando reparei que ela tava assim, meio que cochichando com o outro De repente a cachorra mergulhou E trouxe a linha de volta Quando fui verificar, só tinha dois tustões Oi, e essas almas de lá, tendiam trocado aí? Não sei, só sei que foi assim Não esperava a vossa reverendíssima por aqui agora, de modo que... Deixemos disso, passons, como dizem os franceses Mas há coisas que eu não posso deixar passar com essa facilidade Não estou entendendo Pois entenderá já quando eu lhe disser que Antônio Moraes falou comigo Antônio Moraes falou com o senhor? Falou Justamente para reclamar do seu procedimento para com ele Não entendo o que vossa reverendíssima quer dizer Não vejo dificuldade nenhuma em se entender isso, Padre João Antônio Moraes veio até mim reclamar da sua brutalidade para com ele Como é? Vamos deixar de brincadeira, Padre João O senhor sabe perfeitamente a que estou me referindo Porque chamou a mulher dele de cachorra E eu? Sim, o senhor Eu juro que eu nunca chamei a mulher dele de cachorra Chamou, Padre João Não chamei, Sr. Bispo Chamou, Padre João Não chamei, Sr. Bispo Chamou, Padre João Chamei, Sr. Bispo Afinal de contas, o senhor chamou ou não chamou? Eu não chamei Mas se vossa reverendíssima disse que eu chamei É porque sabe mais do que eu Então não é verdade que ele veio pedir que o senhor lhe abençoasse a filha E o senhor chamou a mulher dele de cachorra A filha? Sim, a filha E é a filha que ele queria abençoar? Claro que é, não é isso que eu estou lhe dizendo O grilho tinha me dito que era cachorra Quem? Padre João, o senhor está querendo brincar comigo Que história é essa de grilho com cachorra? Vossa reverendíssima, me perdoe, mas agora eu entendo tudo Quem está começando a não entender nada sou eu A culpa é de João Grilo Quem é João Grilo? É um amarelo que mora aqui, trabalha na padaria, mas agora ele me paga João Grilo! João Grilo, meu querido João Grilo, estou satisfeitíssimo com você Qual? Quem sou eu? Um pobre grilo que não vale nada É bondade de vossa reverendíssima É mesmo, é bondade minha que você não passa de um amarelo muito safado Está ouvindo, Chicó? Eita, eu se fosse você reagia Eu? Sim, eu se fosse você reagia Eu não admito que ninguém fale assim de um amigo meu na minha frente Mas o amigo é você Então reaja, Chicó, você não é homem não? Eu sou homem, mas sou fronso Muito bem, sendo assim eu falo Por que foi que vossa reverendíssima me chamou de safado? Porque você é um amarelo muito safado Pois esquecemos de botar isso na minha certidão de idade Seu moleque, agora você vai explicar o bicho de história essa de vim dizer Que a cachorra de Antônio Moraes estava doente Fazendo-me chamar a mulher dele de cachorra Ah, e a safadeza é essa? Isso é nada, Padre João Muito pior é enterrar cachorra em latim, como se fosse cristã E nem por isso eu vou chamá-lo de safado Ah, e aí, fumador que me deu assim de repente Ah, coitado Mas o senhor tinha que ver o grito que a minha patrua dava Enquanto se fazia o enterro da cachorra Ah, João Grilo, meu querido, me acuda que eu tô morrendo Ah, eu? Quem sou eu pra socorrer, padre? Eu, um amarelo muito safado Eu retiro o que disse, João Retirando ou não retirando O fato é que a cachorra enterrou-se em latim Cachorra enterrada em latim? Enterrada em latim do senhor bispo Au, 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 não sabe? Não sei não, senhor E nunca vi cachorra morta lá de... Que história é essa? Ah, já perrei esse A desgraça agora foi que começou Ah Então, ouve isso Uma cachorra enterrada em latim Então, é proibido? Ou se é proibido? Deve ser, porque é engraçado demais pra não ser É proibido sim, é mais do que proibido Código canônico, artigo 1627, parágrafo único, letra K Padre João, o senhor será suspenso Vossa Excelência, reverendíssima, vai suspender o padre Oh, porque não acha pouco o que ele fez? Uma vergonha, uma desmoralização Quanto ao senhor, seu João Grilo Vai se arrepender de suas brincadeiras Jogando a igreja contra Antônio Moraes É uma vergonha, uma desmoralização É mesmo, uma vergonha, uma desmoralização Uma cachorra safada daquela se atrever a deixar três contos pro padre e seis pro bispo É demais Como? O senhor não sabe da história do testamento, ainda não? Testamento? Que testamento? O testamento da cachorra Testamento da cachorra? Sim, senhor bispo A cachorra tinha um testamento maluquice de sua dona, não sabe? Deixou três contos de reis para a paróquia e seis contos para a diocese É por isso que eu sempre digo que os animais também são criaturas de Deus Que animalzinho inteligente, que sentimento nobre Até, senhor bispo, a pedido da dona eu permiti que acompanhasse o... Entendo Entendo Em latim Ah, que nada Eu disse quatro ou cinco coisas Coisa pouca Não sei que, não sei que De futtorum, amém Vamos deliberar É assunto pra se discutir com muito cuidado Vamos reunir o concílio Dona Dora Houve mais um pequeno arranjo O bispo também teve que entrar no testamento Tá as doida, é? E eu já não gastei três contos com o padre? E mais seis agora pra diocese Eita, que complicado Se ao menos eu lucrasse alguma coisa Mas perdi foi minha cachorra Quem não tem cão, caça com gato Eu arranjei um gato que é uma beleza pra senhora Um gato? Um gato Ai, João, traga pra eu ver Acha que me dá uma agonia Traga, João, já tô gostando do bichinho Vou providenciar Espere Sabe o que mais, João? Não vá buscar o gato que só me traz aborrecimento e despesa Não viu o que aconteceu com a cachorra? Terminei tendo que fazer testamento Ah, mas isso é porque foi a cachorra Com o meu gato é diferente Mas diferente por quê? Porque em vez da despesa Esse gato dá lucro Fora a vaca, a vale, criação É um bicho que dá lucro, não existe Não existe, não Eu fico meio encabulado de dizer É isso, João Você tá em casa, diga É que esse gato que eu vou lhe trazer Ele Descome dinheiro Descome dinheiro? É come Ao contrário, entendeu? É, se eu só acredito a menos Pois vai ser Amanhã eu trago ele pra senhora Não resta nenhuma dúvida Tudo certo, legal e permitido Código canônico, artigo 368, parágrafo 3º, letra B Quer dizer que não agi mal? Não, muito pelo contrário O senhor agiu muitíssimo bem E aqui está a prova de que o padre agiu muitíssimo bem De acordo com o código canônico, artigo não sei das quantas, parágrafo 7, letra B Isso, o que é isso? É a parte do bispo no testamento da cachorra Não, não há pressa, não há pressa Como vai a senhora? Já está mais consolada? Consolada? Como se além de perder minha cachorra ainda tive que gastar nove contos pra ela se enterrar? E foi barato A senhora pagou nove contos pro padre benzer um bicho Eu já vi pagar em 15 pra um bicho benzer uma pessoa E que bicho foi esse, Chico? Foi um papagaio que eu tive Quando ele nasceu eu trabalhava num seminário E de tanto ouvir as aulas ele sabia a Bíblia de cor Depois eu fui morar num lugar que só tinha padre a mais de dez léguas de distância O bicho é que eu costumava dispensar o sacramento E que fim levou esse papagaio? Se converteu pra testantismo e foi viver numa igreja batista lá em Glória de Goitá Há uns dois anos eu soube que morreu de velhice Ah, como morreu de velhice? Se você disse que veio ele nascer, papagaio vive mais de cem anos? Não sei, só achei que foi assim Ai, Chico, eu me sinto tão sozinha depois que minha cachorrinha morreu Cara, essa senhora arrumou o bichinho de estimação E o que é que você sugere? Ah, canário é bom pra alegrar Eu quero um bichinho maior que minha solidão é muito grande Um malébre, um pré-á Maior Um cachorro, um cabri Maior, maior Parece que eu tô entendendo E vai ficar parada aí, é Essa é a hora que chegar Ah, você tá com medo? Medo? Eu agarro ele pelo chifre, rodo, rodo e sacudo pra cima Sacudo mesmo? Sacudo! Ai, que eu adoro um homem brabo Sacudo, sacudo, sacudo Então vem me sacudir um pouquinho Vem me levá-lo então Assim? Assim E agora o que é que eu faço? Quem perguntar isso sou eu O que é que eu faço pra mandar? Eu? É Fala o que que eu mando aqui, eu não sei falar Quem manda aqui sou eu! Olha, eu também Eita, que me esqueci que também marquei com o Vicentão Danoso, com a senhora a gente bota e leva o chifre ao mesmo tempo Abre aqui agora Ai, agora nascou Vicentão, fala a gente se te pega aqui Quem é o Vicentão? Coisa? Então não sabe quem é o Vicentão? Vicentão que deu aquela pisa em seu bolinho da farmácia Ai, meu São Davi Descangotou Ernesto Grandalhão Chega, eu quero saber mais não Prefiro continuar sem conhecer o homem Ai, o que que eu faço? E aí, eu que sei A casa é sua, quem manda aqui é a senhora Abre essa porta! O que que eu faço agora, hein? Deixa que eu dou um jeito nele Eita, que hoje eu tô com a gota Hoje eu tô com a molesta Por que não abri a porta lá quando eu lhe mandei, hein? Oi, então não abri Olha lá aí, abertinha E por que a demora? E não foi você mesmo que mandou eu me arrumar todinha pra você? Foi, mandei Então, eu tava me arrumando Afinal de contas, quem é que manda aqui? E tem precisão de dizer? Precisão não tem, mas se quiser dizer Quem manda aqui sou eu Ai, que eu adoro um homem brabo Quem manda aqui sou eu Quem manda aqui? Ô, Dora! Ai, eu, meu marido! Agora lascou Dora! Ai, o que que eu faço? E eu é que sei A casa é sua, quem manda aqui é você Dora! O que que eu faço agora, hein? Você vai fingir que entrou aqui pra pegar alguém E tem alguém aqui, hein? Claro que não, homem de Deus Por isso mesmo Como você não encontrou ele aqui Você vai sair por aí atrás dele, entendeu? Ele quem, Rafael? Ô, Vicentão Parece que Deus te deu esse cotado Porque esqueceu de se dar a cabeça, não foi? Ih, eu não tô entendendo é nada Nem preciso entender Pega essa tapeixeira E sai por aí gritando assim Eu te pego, caba safado Eu te pego, entendeu? Eu te pego, caba safado Ô, Dora, eu tô perdendo a paciência Eu te pego, caba safado Eu te pego, eu te pego, caba safado Eu te pego, caba safado Que diabo é isso? Quiquinho, você chegou na hora exata Hora exata de quê? Condenado o Vicentão Ia matar o pobre do Chicó Que Chicó? Pode sair, Chicó Ele já foi Boa noite, meu patrão Coitado, chega, tá amarelo E mais amarelo Vai ficar sem me contar direitinho O que tá fazendo aqui Ô, Vicentão Jurou o Chicó de morte E achou de matar ele aqui Logo aqui na nossa casa Na sua casa Vicentão lhe jurou de morte, foi? Jurou Pela mãezinha dele Que Deus a tenha Se o patrão não tivesse chegado Também, cabra frouxo Que você é, Chicó Por que não enfrentou o homem? Se fosse eu, descangotava ele Ai, que eu adoro um homem brabo Hum, bom, moleque Tem a dos outros Só existe duas mulher boas no mundo Uma já morreu A outra não sinto como até Hum, é nada Dona Dória tá vivinha E mora aqui do lado Pra que esse gato, João? Justamente pra ela Você não sabe que a fraqueza Da mulher do patrão É bicho e dinheiro? Eu sei Pois vou vender a ela Pra tomar o lugar da cachorra Um gato maravilhoso E te como dinheiro A dor, João Não existe a qualidade de gato Muito mais difícil Existe papagaio Que sabe a bíblia de cor E você mesmo já teve um Teve mesmo Saudade dele Mas do jeito que as coisas vão Não me admiro mais de nada Pra uma pessoa cuja fraqueza é bicho e dinheiro Não vejo nada melhor que um bicho que descome dinheiro Ô, João Não é duvidando, não Mas como é que esse gato descome dinheiro? É isso que eu preciso combinar com você Você enfia essas pratas de dez tostões no desgraçado do gato, entendeu? Entendi demais Ô, João É? E se o negócio der errado? Lá vem você com suas latomias Quer ou não quer? Se não quer, diga logo Que eu arranjo outro sócio Quero Então vá Tá Ô, João Que é? E cabe? Sei lá, se não couber Enfim de cinco tostões Entendeu, demência? Entendi demais Dona Dora Eu vim trazer o gato pra senhora conhecer Ai, é o tal que caga dinheiro Com licença, dá uma palavra Essa, senhora Ai, mas essa eu só acredito ver, né? É só tirar o dinheiro Pois tire Não, dona Dora É melhor a senhora tirar pra aprender como é Eu não, tire você Não tenha nojo, dona Dora Em ciência, tudo é natural Pois se é natural, tire Ué, então tiro Está aí Cinco tostões que o gato lhe dá de presente Hum, muito obrigada Mas se você não se zanga, eu quero ver de novo De novo? Sim Eu vi você passar a mão e sair com dinheiro Mas agora eu quero ver é o parto O parto? Sim Eu quero ver é o dinheiro sair do gato Pois então veja Minha nossa senhora João, me arranja esse gato, pelo amor de Deus Arranjar é fácil, agora pelo amor de Deus aqui não pode ser Porque sai muito barato Amor de Deus é coisa que eu tenho, dona Dora Dê ou não lhe dê o gato Quer dizer que não há jeito de arranjar esse gato? Jeito tem, é até fácil Diga qual é, João? Um conto está bom? Está não, está caro Mas por um gato que descome dinheiro? Só fiz a conta, eu vou levar dois milhinhos só para tirar o prento Mas ele descome mais de uma vez por dia, essa senhora não viu? Mas ele pode morrer, só dou quinhentos Se você não aceitar, lhe demita a padaria Está bem, fica pelos quinhentos Ai, mas que gatinho mais lindo Agora a coisa é outra Eu tenho um filhinho de novo Ainda vou tirar o prejuízo Pronto, Chico Tome sua parte Vamos devolver esse dinheiro? Dizer que foi engano? Nada disso, pegue sua metade e deixe ser mole Homem, eu não tenho coragem de continuar sempre É melhor devolver logo enquanto tudo está em paz Quem fez o negócio todo, não fui eu? Depois, a gente já está arribando E para que a gente vai? Não sei, só sei que tem que ser ligeiro Porque a mulher descobre já Quantas praças você conseguiu meter? Foi três Então o negócio está estourando Ô Dora Se esse gato descome moeda É que o dinheiro não está valendo mais merda nenhuma Eu andava mesmo doido para me vingar daqueles dois Lembra aquela vez quando eu fiquei doente? Três dias passei em cima de uma cama Para morrer e nenhum copo d'água me mandaram Já a cachorra com minha bici Passado na manteiga Não aguço quem gosta mais de bici que de rima Abra, eu mando te aclarar Vale, meu pai, licença Se eu sair dessa história Convida a suba a serra do Pico do Chuelho Abra essa porta, criança e mangonha Vá, eu me deu, já saio de angústia Deixe de moleza, homem Para tudo tem remédio Menos para morte E você pensa que a gente não vai morrer depois dessa? Boa ideia Achei péssimo Abra a porta e deixe comigo Cadê aquele safado? É, Dorinha É, patroa O João teve um passamento hoje de tarde Tá pra morrer naquela esteira Arreda, satanás Desafasta, cangoto Fazendo a gente de besta, eu rico Acuda, Padre João Que o chão está se abrindo Você agora vai comer tudo o que o gato diz comer Não toque nele, patrão Que isso é peste bubônica O senhor também se desgraça Peste de quê? É peste bubônica Tu não sabe que a padaria é cheia de rato E que rato transmite a peste? Ah, ah, estou ouvindo Ai, minha mãe Já é meio-dia no meio da noite Nesse relógio do ponteiro som Tenham pena desse pau, coitado Ah, pena o quê? Eu quero o dinheiro do gato Abra essa janela pra clarear a sombra desses urubus Antes de morrer, João Diga ao menos onde está o dinheiro Assim você salva a tua alma Não morro mais não, tá morro Ai, que eu tô morrendo de frio Ai, que eu tô pegando fogo É uma doença desgramada A vista em barça, a riga estufa A tripa explode O espinhaço tora no meio E o vivente morre de deossincrasia Não, me larga Me larga se eu não quero ir Ai, que eu tô indo Eita, morreu-se Acorda que o João Grilo esticou as janelas Aproveita pra ver se o dinheiro não tá no urboço dele, Chico O dinheiro tá aqui, ó Mas tá contaminado pela pele Fiquei pra você de adiantamento de salário E não se esqueça de tocar fogo nessa esteira Que ele tava deitado Separe um pouco do dinheiro pra pagar o enterro Que nós vamos avisar a Padre João Senhor, receba seu filho João Grilo Perdoe suas safadezas Suas servergonhices Suas presepadas Suas mentiradas Suas lorotas E pera a minha sécula Seculorum Amém 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 E acabou? Vai, M.D. O defunto Defunto o quê? Vai agora a sua mãe Hoje tem me esquecido Já tava até acreditando na ladainha do Padre João Aquele ali gastou menos latim pra encomendar a minha alma Do que no enterro da cachorra Falar enterro é melhor você sumir antes do seu É, depois eles descobrem tudo e botam atrás de mim Não sei porquê Tem muito defunto que some antes do enterro Eu mesmo já presenciei um caso Que o diabo se adiantou e puxou o finado antes do corpo chegar no cemitério De tão ruim que o sujeito é Olha o respeito, vice Depois quem é ruim é a sua inteligência Onde já se viu? Diabo, entrar em igreja Não sei Só sei que foi assim Amanhã no enterro tu faz o seguinte, Chico Diz que eu pedi pra ser enterrado na terrinha onde eu nasci Que só você sabia onde é E toca andar pela estrada Ele vai dizendo sempre que é mais acolá É mais acolá Do jeito que eles gostam de mim Vão desistir de acompanhar o cortejo com menos de meia légua Seu Deus, o que será isso? É tiro! Agora tem esse outro morro sem poder dar uma carreira Valeu-me Deus, vai morrer todo mundo e agora Ave Maria, nós vamos morrer de pau Ave Maria, as crianças morrem de medo Todo mundo quieto Quem correr não corre mais Quem gritar não grita mais Primeiro que tenta fugir morre A igreja é um lugar sagrado, se o senhor me permite Tem missão negada? Não tem ordem a receber de ninguém? Mas capitã... E deixe de me chamar de capitão que eu não gosto E como eu de chamá-la então? Severino, que é meu nome de batismo Ou Severino Teracaju, que é meu nome de guerra É que nós não temos coragem de chamar uma pessoa tão importante de Severino Isso tudo é porque quem tá com o rifle sou eu Se fosse qualquer um de vocês, eu era chamado de Bill Deixe de conversa e vamos vazando os bolos Você pega o punhal e fotou com a boca do defunto Pra ver se ele não tem nenhum dente de ouro Mas capitão... Deixe de sua frouxura, cabra Eu não gosto de perturbar morto, não Perturbo, mas não gosto Sabe, irmão Ressuscitou Deixe que eu marte de novo Um momento, Severino Eu vim lhe trazer um recado do meu padinho, Padinciso Você conheceu o Padinciso? Então, quem mais ia ter poder pra me ressuscitar? Quem mais pode é Deus E depois dele, meu Padinho, Padinciso Por isso ele ficou um pouco aborrecido com o senhor Quando o senhor disse ainda agora que não recebe ordem de ninguém E mandou uma ordem do céu pro senhor Sendo meu Padinho, eu obedeço O recado dele é o seguinte Diga ao capitão Severino Ele me chamou de capitão? Chamou Porque o senhor não gosta Fiquei gostando agora Diga ao capitão Severino Que se ele quiser provar sua devoção É pra suspender imediatamente o ataque à cidade de Itaperuá E que motivo ele... E sem pedir explicação Que é pra ordem ficar mais bem obedecida Manda quem pode Obedece quem tem juízo Cabras Vamos fazer uma retirada temporária O comando do céu Que esse menino de Aracaju Só recua diante de Deus Viva o Londrina Tem gente que vira herói porque morre E aí eu virei herói ressuscitando Parece que não é o senhor Henrique e dona Dora tão achando Ai, quem pediu a opinião dele? Ninguém, mas mesmo sem ninguém pedir Eles tão rindo ali, ó Doido pra dar E tem que vir o senhor Adormecido na história do gato Porque não gostou do bichinho Esse gato não descome dinheiro Coisa nenhuma Esse gato descome O que todo gato descome? Que isso? O senhor não tem vergonha de falar essas coisas no meio do povo todo, não? Descome, não descome Que conversa mais imoral Que chamego é ele? Imoral é você que tá vendendo aquele gato E eu não tenho culpa da sua mulher Só gostar de bicho Só gostar de bicho não Que ela casou comigo Cadê o dinheiro do gato? Mas não era meu adiantamento de salário Mas pode ser o adiantamento do seu interno Já que o senhor tá pedindo que as educações são todas E se você não tiver salva a cidade dos cangaceiros Eu botava você pra fora da padaria Não botava coisa nenhuma que eu já estou fora dela Um sujeito como eu não trabalha com uma mulher que compra gato Ladrão, ladrão Ladrão é você, presidente da Irmandade Três dias passei em cima de uma cama tremendo de febre E nem um copo d'água me mandaram Seu ingrato Eu que nunca o despedi Apesar de todas as suas trapaças Nunca me despediu porque eu trabalhava barato e bom E faço favor de não me irritar Não Eu dou um tiro na cabeça de Chico Oxa, minha não Será de sua mãe que pelo menos nasceu você Na verdade, Major, Padre João não chamou a sua filha de cachorra Chamou Não chamou, Major Chamou, Sr. Bispo Não chamou, Major Chamou, Sr. Bispo Chamou, Major Chamou ou não chamou, Sr. Bispo? Chamou E não chamou O senhor estava vindo encomendar uma bênção pra sua filha E Padre João pensou que fosse uma cachorra Pensar pra cachorra E pode Pode, 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 pode Pode Código canônico, parágrafo 936, artigo 3º, letra C Esse negócio de bênção anda muito desmoralizado Se pode, pode benzer até cachorra Eu que não vou querer que ele benze a minha filha Não se preocupe Eu pessoalmente benzerei a sua filha Amanhã é dia da padroeira, eu vou rezar missa em Itaperuá Ah, conversão, homem Dá-lhe uma chapuletada que esse virinho de aracajú se mijava todinho Comigo entrava tudo na peixeira Resolvia tudo com arroz Hein? É, foi bom mesmo o senhor ter viajado pra não cometer nenhuma temeridade Era pra mais de dez cabra armada, teu gogô E eu sou homem de enganchar, Sr. Rico É melhor não facilitando Já a telegrafão pra capital Hoje mesmo estará chegando destacamento de polícia Emprego, trabalho, serviço, tarefa, qualquer coisa serve A reputação não é das melhores Ah, Sr. Major, vivem querendo que pobre não tenha defeito Dizem que você é embrulhão, abusado, cheio de nove horas Meu senhor, é tanta qualidade que exige pra dar emprego Que eu não conheço um patrão com condições de ser empregado Vou fazer uma aposta com você E faço três perguntas Se você acertar Ganha um emprego Ah, agora, não tenho nada a perder Vem sim, Sr. Arranca uma tira de couro das suas costas Ah, nossa Como é? Eu topo, só falta convencer minhas pernas que estão se tremendo todas Muito bem, lá vai a primeira Qual é a distância de uma ponta do mundo na outra? É, um dia de jornada Que é o tempo que o sol leva pra percorrê-la O que é que existe acima de um rei? A coloa No que é que eu tô pensando agora? Em me ganhar Muito bem, vongreno Conheci que você é sabido mesmo O mais sabido é o senhor Que agora manda em mim Então, ah, tá, pera Ah, vou buscar a minha filha que tá chegando do Recife Esquerra e direita Esquerra e direita Esquerra e direita Esquerra e direita Saudado Alto Vigésimo pelotão de infantaria se apresentando ao povo da cidade Eita, que tá peruá Já pode declarar guerra ao Brasil Cabo, você atenta pra servi-la no que for preciso Ai, não fale senão que eu aceito Tudo frouxo Conheço essa racinha Onde já se viu cabra ter que usar o uniforme pra provar que é macho? Cabo, deixa eu lhe apresentar o pessoal daqui É Eurico, meu marido Disse então, meu Nosso amigo Muito prazer Rosinha, como você cresceu Embonitou, ficou mais apanhada Bondade sua, senhor Eurico Oxe, eu estive até meio adoentada E não é por isso que eu vim passar um tempinho em Itaperuá E quando é que vai embora? Quer dizer, eu digo, quanto tempo fica entre nós? Por mim eu não saia daqui Mas mãe, só quer saber da capital? Oxe, pois eu se pudesse vivia por lá Isso aqui tá cheia de calça safado Com licença Antes de ir pra fazenda, ainda vou passar na igreja O bispo vai dar a benção O bispo é? Homem, é até um pecado perder uma missa dessa Com licença, dona Dora A autoridade militar vai saudar as autoridades religiosas Hoje não é dia de novena Mas o senhor está dispensado Oxe, co Eita, capo folgado Aproveitando a festa e eu aqui trabalhando, não é? E é? Oxe, andou bebendo, foi? É o quê? Nada não A missa já vai começar Quem é ele? Quem não é Chicó? Chicó de quê? Não sei não, é só chamar Chicó que ele vem Me deu a vontade de comer um confeito João vai me comprar um canudo E a missa? Tu não deu essa vontade, tem que ser na hora Desenchiu da benção, foi? Eu vou comprar um confeito Deixa que eu compro pra senhora Dona Rosinha, manda as ordens Vai me comprar um confeito Um confeito? É, direita, eu vou ver? Eu trouxe um confeito pra senhora Obrigada, Chicó Qual é o senhor, meu amor? Eu a desenhei Seu confeito Isso demorou tanto que Chicó já me trouxiu Como a senhora pediu foi pra mim? Ele a desenhou Obrigada Obrigada Eita, que aqui todo mundo lê pensamento Em nome de Pátria Ela vai ter que adivinhar Essa besta demorou mais que doença em casa de pobre Nunca tinha visto tanta gente na festa da padroeira A fé do povo de Itaperuá tem aumentado demais Já no Recife dá-se o contrário Culpa é da praia Dizem que a cocavergonha é tanta Que a moça entra na água solteira e sai casada Nunca vi o mar Não sei o que a mulher de Itanga Eu li que há milhões de anos atrás O sertão também já foi um mar Pode ser, mas aqui não tinha safadeza, não Ia dar gosto ver o sertão cheinho d'água Rosinha Você já está uma mocinha Eu tenho que tomar providências pra proteger a sua honra Eu quero que você volte pro Recife casada Eu, meu pai? Sim, você não se faça de lesa Aqui está o seu bote Essa porca pertenceu a sua bisavó Rosa Benigna Var de Medeiros Todo santo dia, a senhora Rosa lhe pus dava uma moeda na porca Quando ela morreu, deixou essa porca de presente de casamento pra você Que recebeu o nome de Rosa em homenagem a ela Eu rogo a Deus que essa santa senhora tenha tido uma vida longa Ela viveu até quase cem anos Essa bicha tá cheinha de dinheiro Agora só falta você encontrar um homem que seja doutor e valente pra você se casar Como, meu pai? Você não gosta de ninguém? Besteira Com o tempo você se acostuma e acaba gostando Ai, minha nossa senhora Agora eu vou ter que casar, obrigada Você aperreio não, dona Rosa A senhora vai encontrar alguém pra querer bem Com a ajuda de sua beleza e dessa porca aqui Pretendente é o que não vai faltar Estou completamente arriado por ela, João É a fome, perdi Primeiro você deverá comer, que isso já alegra Eu tiro por mim Com fome, uma perreiozinha me derruba De barriga cheia, alguém de qualquer desgraça Você comendo não Tanto amor que chega a me dar uma gastura aqui dentro Por que você não fala isso pra ela? Pobre, do jeito que eu sou Casando com ela, você fica rico Casando de que jeito, homem? Do jeito eu dou, mas aí é que está Depois de rico, você esquece seu amigo João Grilo Pra que que eu quero dinheiro? Se nem comer, eu quero mais Casando com ela, você faz teu, acaba E de sobra pra matar a fome Você ainda ganha uma porca cheinha de dinheiro Que a bisavó da dona Rosinha deixou pra ela Pois se você arranjar esse casamento, minha metade é sua Chama-se está arranjado Vou agora mesmo falar com o Cabo 70 Cabo 70? Quer me ajudar ou me desgraçar? Cabo 70 é louco pela Rosinha Você desculpe que eu tô me engraçando pro olho dela Ele me mata E Vicentão também Poxa, e você vai morrer duas vezes, é? Por que não? Eu conheço um sujeito gravatar que ressuscitou de susto Quando uns cagaceiros apareceram Você besta, homem Esqueceu que isso aconteceu Foi comigo, aqui mesmo, em Taperuá E que eu tava fingindo de morto Eu quero ver eu me fingir de vivo Quando esses feras me matar Com o plano que eu tenho aqui no King Que você bota os dois pra correr E de sobra ainda a casa com o Rosinha Bom dia, seu Cabo Está bonzinho? Oxenta, pai Que intimidade é essa comigo? Que foi, seu Cabo 70? A gente não pode nem dar bom dia? Isso é uma regra de civilidade e cortesia É ou não é? Se tem uma coisa que eu não gosto É de gente que fala É ou não é? Eu fico tenino Ih, é? É É que esses ditadozinhos Esses viciozinhos que a gente pega São danados É ou não é? Olha que hoje você dorme aqui na cadeia Tô doidinho pra botar um na chave Quem precisa dessa valentia toda? Eu queria ver essa conversa Era pra prender Vicentão Você tá insinuando Que a autoridade aqui presente O Cabo 70 Tem medo de um valentão? Não, não, não Só estou querendo dizer Que quando um não quer Dois não brigam É ou não é? Mulher Desculpe, seu Cabo Dessa vez passa Mas só passa somente por causa de uma coisa Eu acho que eu sei o que é Sabe nada Sei sim Eu conheço os recantos mais íntimos Desse seu coração militar Rapaz, deixa de intimidade comigo, seu Cabo Eu sei que se o senhor quisesse O senhor me prendia Mas a sua boa vontade comigo É por causa da minha intimidade Na casa de uma moça Que o senhor, seu Cabo Anda querendo muito Traz com o meu salto, João Sofre, o senhor, uma autoridade? As autoridades também sofrem E ela não gosta de mim Quem disse? Eu é que penso Pois todo penso é torto É ou não é? Nesse caso eu só queria que fosse Pois eu já andei conversando Esses assuntos com ela Foi nada Por tudo que é de mais sagrado Ela até me disse que simpazizava muito Com um certo Cabo Jura? Por essa luz que me alunia É, João, oi Você sabe que eu lhe tenho Muita amizade, não é? Menino, olha como isso mudou É, seu Cabo Eu sei que o senhor é doido por mim É? Ou não é? É Sou sim, João E você? Podia me ajudar É só dizer o que quiser Eu queria que você entregasse Um broche pra Rosinha Me diga a ela que foi eu que dei Passa o bicho pra cá Meu Deus, que broche lindo Eu vou ordenar do mês quase todo O presente será dado Até mais vez, Cabo 70 Até mais vez, João Obrigado Fica no devendo, favor Bom dia, seu Vicentão Eu fingi que não ri E hoje eu amanheci azeitado, sabe? Eu até jurei que a primeira pessoa que eu visse Eu enfiava ali a faca no apendicite Mas hoje não é dia de ter raiva, não Pois pra mim, todo dia é dia de ter raiva Eu quero ter raiva e você não se meta Mas logo hoje, no aniversário de Dona Rosinha Oi, e hoje é o aniversário dela? Eu acho melhor se você amassar Pra quê? Ela não gosta de mim mesmo? Que injustiça Logo hoje que ela me disse que estava apaixonada E foi, foi? E por quem? Diz ela que é pelo valentão da cidade Eita! Só pode ser por mim, né? E logo hoje que o senhor acordou tão mal-humorado Passou, João Você me faz uma fineza, hein? Uma fineza, é? Você entrega esse pá de brinco pra ela? Olha isso aqui, coincidência, rapaz Que a caso da necessidade, logo hoje Dia do aniversário dela Foi que eu achei de comprar um presente, isso Isso não é coincidência, não É o destino, hum! Eita, chega, eu me arrepiei todo, ó, João Pois diga isso a ela, João Diga que é a própria sorte que quer nos juntar Cruzando nossa vida Na teia do destino Ela vai gostar demais Eita, dois cabra velho, besta da peste Que joias lindas, quem mandou? Alguém na cidade que é doido pela senhoria Oxe, que história, ninguém gosta de mim? Esse gosta demais Quem é ele? Posso dizer não o que ele pediu Ele é bonito? Posso dizer não, que eu sou modesto É você, Chico Já que a senhora devia, eu não vou negar que desde que ele conhecia eu vivo pra morrer E só não morro porque vivo pensando na senhora Eu fico muito agradecida Mas eu não posso aceitar o seu presente Então, assim, eu sei que sou pobre Oxe, eu não ligo pra isso não, Chico É que se pelo menos você tivesse um diploma Eu sou doutor em ciências ocultas, filosofia dramática, pediatria charlatânica, biologia dogmática e astrologia eletrônica Se você fosse valente Sou o cabra mais valente dessa cidade É nada Oxe, os sujeitos mais valentes aqui são Vicentão e Cabo 70 Eu sou doido pra acabar com a valentia deles Você tinha coragem de enfrentar um dos dois? Topa com os dois de uma vez só, bota eles pra correr dessa cidade Isso eu queria ver A senhora aceita as joias? Aceito E se você fizer o que disse, eu sou capaz até de usá-las Opa, João Até que enfim você chegou, rapaz Estava por aí, esparecendo, refrescando a natureza Tudo certo, né, João? Eita, ela tá me esperando Ela quem? Oxe, então, Rosinha quem mais haveria de ser? Sei lá, você que deve saber Oxe, não disse conversa não, homem? O que foi que a Rosinha disse? De quê? Do presente, responda logo que eu tô ficando louco Ah, sim Ela ficou com ele Só? Só? E você acha pouco? Você queria bem que ela desmaiasse? Pelo menos ela podia ter ficado feliz Feliz ela ficou Também, quem não ia ficar feliz ganhando um broche e dois brincos no mesmo dia? Oxe, então, um par de brincos E eu não só mandei um broche? Você só mandou um broche Mas teve um sabido que mandou dois brincos Um vaca da orelha Oxe, então, quem foi esse miserável? Qual presente? Ela gostou mais E por que ela ficou mais balançada? Diga, homem de Deus Até aqui ela não se balançou ainda não Mas eu sei que Dona Rosinha tem gosto por homem valente E diz que fica com aquele que desafiar o outro e for o vencedor Pois me diga quem é esse miserável Que eu vou agora comer-lhe os hígados e arrancá-lhe os corações Ele só tem um, cara Oxe, depois arranca-se outro e eu arranca-lhe os dois Não interrompa minha raiva não na hora que eu estiver falando Viu, se nós vamos Quem é ele? Isso eu não sei Só sei que eu vi Chico Corre cedo lá pras banhas da Fezenda do Major E ele mandou eu lhe dizer Que ia lhe encontrar hoje De sete horas na saída da missa Chico? De sete horas na saída da missa E o que é que ele quer comigo? Diz que é a respeito de um par de brincos Que você deu à Dona Rosinha Será que aquele cibito tá me desafiando? Só sei que ele também cuspiu no chão Quando pronunciou seu nome O Magrado tá doido pra morrer E eu tô doido pra matar Vai dar certinho Eu sei também que encontrei Dona Rosinha toda contente Por causa de um broche que ela tinha acabado de ganhar E ainda se meteu a dar um broche à Rosinha, hein? Mas é hoje que eu vou fazer a festa Eu vou estraçaiá-lo Tá tudo marcado De sete horas na saída da missa A gente vai botar aqueles dois valentões pra correr Grilo, você esqueceu que eu sou frouxo? Eles são mais frouxos que você Quer me humilhar, é? Pois fique sabendo que ninguém é mais frouxo do que eu aqui em Taperuá Mas Rosinha não precisa saber disso Depois do encontro ela vai achar que você é o cibito Cão do segundo livro Oh não, Grilo Eu sou frouxo, mas não sou burro Eles vão me matar Pois eu digo que vai dar tudo certo E você finalmente vai conquistar o coração de Dona Rosinha Vai dar certo como, homem de Deus? Você vai ver Vê como se defuta enxerga É só fazer o que eu vou mandar Vale, Nossa Senhora Eu morro, me desmoralizo E de todo jeito pico a Rosinha Seu cabo já gosta de uma missa, né? Isso é verdade Não posso ver uma igreja que eu já vou logo entrando Pois eu acho que seu cabo não pode ver é uma saia A senhora devia ter mais respeito, Padre João Já que a batina dele não é saia Não se faça de lésbio que não é dessa qualidade de saia que eu tô falando A senhora tá falando de quê? De uma certa sainha, recém-chegada do Recife Com licença, Dona Dora Que eu vou ali conferir a qualidade do tecido Eu tô achando que esse santo quer reza Tá fazendo o que é aqui, Vicentão Tô andando Tô andando pra Renan Pois é, acho melhor correr Porque já já a missa começa Pois é, eu quero que ela termine Trouxe seu terço, seu missal? Eu trouxe a minha peixeira Também tem quem? Tem quem fizer muita pergunta Que as lapadas não doam muito Que a faca de Vicentão entre macia no meu bucho vazio Que as balas do cabo 70 me varem de uma vez Que é pra eu ter uma moto bem rápida Mas se o plano de João Grilo der certo Eu saí dessa enrascada, minha Nossa Senhora Eu prometo nunca mais Nunca mais Me deitar com mulher nenhuma na vida Com mulher nenhuma Tirando vozinha Você me acompanha, Chicó? Ah, Maria, minha só já acabou Você tava rezando com tanta fé que nem notou É, eu tava fazendo a promessa pra Nossa Senhora E qual é a graça que você quer obter? Uma graça tão grande que chega a ser um milagre Aposto que era um pedido de amor Não deixo de ser Rezei pra não morrer desse mal Seu coração tá batendo tão forte assim? Tá quase pulando pra fora da casa dos peitos O cabo e o Vicentão vieram tomar satisfação com você Satisfação de quê, meu Deus? Chicó não contou pra senhora E ele vai botar aqueles dois pra correr, não? Se for por isso, Chicó, você está dispensado do compromisso Já que só disse isso Não, 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 dona Rosinha Amigo meu, não fica desmoralizado Mas com esses dois a parada é dura A senhora vai ver uma coisa Esse aí é calmo, ponderado, mas quando se espalha E o negócio fecha Chicó! Senhora Cuidado pra não judiar demais desses pobres Se aperreir, não Esses dois correm só com um grito de Chicó Tava me procurando, seu Chicó Tava, mas já encontrei, seu Vicentão Pois, trata de fazer logo seu último pedido Que eu tô doidinho pra enfiar minha faca no seu bucho Tô atrapalhando alguma coisa? O que é isso, seu cabo? Seu cabo vai me desculpar, mas isso aqui é assunto safado Não queres gastar autoridade, não Ô, Xentome Esquece o cabo, Vicentão Dispensa patente Hoje eu tô aqui de civil Sendo assim, eu não vou poder me prender Se por acaso eu resolver acabar com a raça de um amarelo aqui mesmo na sua frente Ô, Xentome Esse amarelo foi quem marcou comigo Esse aqui já tem dono O que que tá acontecendo, João? Chicó desafiou os dois pro truelo Truelo? É, um duelo de três Então, Chicó, marcasse comigo ou foi com ele, rapaz? Marcasse foi com os dois Mas foi só pra dar um recado, dona Rosinha Ela tá ali e mandou dizer que adorou as joias que os senhores mandaram pra ela E que vai usar o presente daquele que sai vencedor de um duelo Xentome Aí o caso exige reflexão Você tá com medo, seu cabo? Ô, Xentome, cabra, que medo o quê? Tu já viu sua autoridade ter medo? Você tá preparado, seu Vicentão Mas agora? Não, rapaz Vai assustar a dona Rosinha Que isso? Ela tá doida pra ver um homem furar de bala Botando os bordos pra fora Ai, mas Nossa Senhora, e agora? Chicó começa a contar E é um Os cabra vão andando E é dois Quando ouvirem já, se viram, a tirana e chicó Mas chicó nem armado está Pra quê? Revolve é coisa de frouxo E é três E é três E é já E se meu palincício Para mim, Nossa Senhora, não peça chicó Poxa, por ali, seus fuleiros Tô dizendo Os mequetrefe desse metida valente pra meu lado Pronto Esses dois vão sumir no oco do mundo Pode se preparar pra pagar a promessa pra Nossa Senhora Que o seu pedido de amor foi atendido O voto que fiz pra ela faz e cumpri Jurei que daqui pra frente só vou gostar da Senhora Um cabra e Vicentão saíram numa carreira Da percata bater na bunda Isso não é mais uma história de chicó, não? Todo mundo viu Antes de correr Cada um ainda danou seis tiros nele Mas estavam tremendo tanto Que não pegou nenhuma bala Daí chicó tomou as armas Abriu o tambor E só pra afrontar E emboliu todas as balas que sopraram Não é que você já viu o revólver com mais de seis balas? Não sei Só sei que foi assim Agora você está pronto pra ir pedir a mão da noiva Só que dinheiro pra pagar essa roupa? Tu não tem dinheiro, mas tem nome Chicó, valente que só cobra de resguardo Futuro marido de Dona Rosinha Bisneto de Dona Rosa Não sei das quantas E quem tem nome na praça tem crédito E crédito é o quê? Crédito é uma coisa Que faz os bestas acreditar numa pessoa E vem defiado pra ela Como a Jejei vai pagar tudo isso depois? A gente não está fazendo tudo isso Pra ficar rico? Sim Então quando a gente fica rico Paga essa parte ou outra Seu major Desculpe a impertinência Mas eu queria lhe apresentar Um conhecido meu Lá de Serra Talhada Pretendente a pretendente de Rosinha É que você é no mínimo fazendeiro Ou então doutor Pois esse é fazendeiro E é doutor E o que é que você está fazendo Que não mandou o rapaz entrar? Muito prazer, seu... É Chicó 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 de quê? É Francisco Antônio Ronaldo Hermenegido de Aragão Correia Vaz Pereira Gois Chicó é somente o apelido dele Também com o nome desse Ninguém decora Como é que chama a sua fazenda? Que fazenda? É tanta fazenda Que ele até se confunde Doutor Chicó Como se chama aquela de Serra Talhada? Fazenda de Serra Talhada? Fazenda de Serra Talhada Tá aí um nome bonito Simples de serro de eu Então além de fazendeiro O senhor ainda é doutor? Doutor advogado Formou-se na capital Então você sabe tudo sobre leis? Tudo, tudo, tudo Meu irmão Ele é muito modesto E você pretende se casar com minha filha? Oi, é, é, na verdade Não acostumado a falar alemão Chega a hora de falar brasileiro Pede as palavras Rosinha Senhor Venha cá Venha conhecer um pretendente seu Pretendente? Chegou com pretendente É pretendente Mas já foi promovido Eu gosto de outro, meu pai Oxente, quem mandou? Começou sem querer Mas agora nem que eu não quisesse Quem é o cabra? Ele é pobre Mas é valente e honesto O meu ganhou É fazendeiro, doutor E fala alemão Eu não posso mandar no meu coração Deixa que eu mando Você tem uma semana Pra esquecer de um e gostar Meu pai, eu prefiro morrer Mas já que o senhor insiste A garrota já está domada Então a gente se casa semana que vem Já Eu tenho mais que lhe obedecer, meu pai E eu tenho mais que obedecer Dona Rosinha E o major vai poder obedecer Sua santa avózinha Que deixou essa porca Cheinha de dinheiro Pra Dona Rosinha Quando ela se casar Boas tardes Fedeu Mas veja só Falou sem casamento Chega o padre Casamento de quem? Eu quero que o senhor conheça o meu Futuro verbo Chicó O senhor já conhece? Todo mundo conhece o seu Chicó Vai ser o casamento do ano A igreja vai ser até reformada E vai? E o senhor não acha que precisa? Demais Menina, a igreja está caindo aos pedaços Não sabe? Olha aí Seu major Antônio Moraes Não vai querer ver os pedaços da igreja Caindo na cabeça dos convidados Não é? De jeito nenhum Tem que consertar o telhado Dá uma boa pintura Calma, padre João Primeiro, Deus parabéns ao seu Chicó Parabéns Reformar o altar Invernizar os bancos Comprar o sino Acho que com uns 12 contos Faça a reforma Pode fazer a reforma Que o seu Chicó manda pagar 12 contos de réis? Se for adiantado Fica por 10 Então pague logo, seu Chicó Que é assim que se faz a economia É 10 contos de réis? Ele não está acostumado com dinheiro pouco 10 contos, doutor Aquilo que o senhor deu ao seu empregado Ia ser retalhado Pra buscar o resto do dinheiro Dê o que tinha no bolso Vem comigo que eu lhe empresto O dinheiro pro senhor adiantar Poupar Pelo sim, pelo não Vamos trocar um papel entre nós Você vai até a cidade Me traga uma cópia Da escritura da fazenda Serra Talhada De propriedade do doutor Chicó Pra ele deixar como garantia Pelo empréstimo Você assina esse contrato Passando a propriedade Pro meu nome Caso não pague a dívida Vá-se embora, rapaz O que é que está esperando? Pra que escritura, seu major? Doutor Chicó vai provar Que a palavra de um homem Vale muito mais Que a fortuna dele Não é terra Que ele vai lhe dar Como garantia, não Pode escrever aí Que se ele não lhe pagar Por uma semana O senhor pode Arrancar uma tira de couro Das costas de Chicó Tá, cabra, macho Assine aqui Assino nada É que ele está sem óculos É só carimbar com o dedo Assine você também Como testemunha Eita, que eu estou ficando importante Eita, que eu estou ficando lascado Ai, meu amigo Ai, meu couro Meu courinho gostando dele Desde coisa, homem O couro não é seu É meu E é a única coisa que tem Por isso mesmo O que mais você queria Que eu oferecesse como garantia? Sua língua Pra eu ver se calar sua boca Tá bonito Que só laranja dá pro rosto Chega a me dar um negócio Surpreendente Pois então, manda um negócio Descer Porque hoje eu não estou bom Ai, gente E pra que está tão arrumado Você é pra fugir de mulher? Só quer saber de Rosinha Não sei o que se zumbi Nessa lambida A senhora acha ela lambida? Lambida Amarela E desenchabida Como a senhora é exigente Pois eu vou lhe propor um negócio Dou-lhe um conto Se você convencer Chicó A passar uma noite comigo Hum, tá difícil Você vê por quê? Eu laço algum jaburu? É, nada A senhora sempre foi em primeiro lugar Até a chegada de Rosinha Pois eu vou aumentar a proposta Três cor Tem jeito não Chicó morreu Para as outras mulheres Cinco O homem está cego de amor Descão de reis Negócio fechado Cuida com de reis, dona Dora Não tem motor no levante Nem século que nos pis Ai, meu couro Meu corinho Que cresceu junto comigo Cababir Tá tudo arranjado Arranjado pra você Que vai ficar inteiro Você acha que eu ia botar seu couro Num negócio assim? Sem dar um jeito? Acho! Pois fique sabendo, seu malagradecido Que eu já tenho quem paga o tal dinheiro Quem é? Dona Dora Mas tá! Aquilo nunca dá nada pra ninguém Mas troca! Pela minha cabeça? Meus estômagos? Meus ossófos? O que ela quer de mim? Ela só quer o seu amor, Chicó E quer tanto que até vai pagar dez contos Só pra você passar uma noite com ela Jura? É lá e lô Você recebe dez contos aqui E paga dez contos ali Pra casar com sua rosa Diga que é brincadeira, diga! É não, é sério, Chicó Você é um cabra de sorte mesmo Eu sou uma azarada Não posso passar a noite com Dona Dora, não E por que? Não pode? Porque fiz uma promessa na igreja Jurei que não deitava com mulher nenhuma Se eu escapasse o duelo com os valentes Diga que é brincadeira, diga! É sério, João Ah, promessa desgraçada Ah, promessa sem jeito Ah, meu couro, meu corinho Que sou tão pegado com ele Ah, promessa desgraçada Ah, promessa... Você tinha nada que botar a igreja na história? Não estava tudo resolvido, homem? Era só confiar em mim Você mesmo confia na Cascavel Não, vou avisar a Dona Dora Que você vai mesmo nesse encontro Vai não, que eu não quero confusão Não, senhora Prometido, tá prometido Você prometeu que não se deitava mais Com nenhuma mulher, não foi? Foi Mas não prometeu que não se encontrava com ela? Você vai ao encontro já à noite E eu dou um jeito de interromper o desacontecido Que desacontecido? O que não aconteceu Não vai acontecer nada entre você e ela, Chicó Pense num jeito de adiar o desacontecido Que eu penso num jeito de interromper o desacontecido Que é pra ele não acontecer Adiar! Adiar! Parece que não conhece a Dona Dora E que eu chego lá Ela dá o bote em mim E o negócio acontece Passar cera, homem Um chamego Um cheirinho no cangote Ou isso está proibido também Você acha que eu ia entrar nesses detalhes com a santa? Eu sabia que você vinha Sabia como? Tem uma coisa aqui dentro de mim Me dizendo E eu sabe que tem uma coisa aí dentro que fala, hein? É E ela acerta sempre Sempre? É, eu tenho umas coisinhas pra perguntar pra ela Ai, agora não dá O que ela tá pedindo? Chamando e implorando por você, Chicó Não tá ouvindo? Tô, não Não? Pois ela tá danada gritando Venha, Chicó Venha Me apague, me acenda Me pede pelas vezes Não tô escutando é nada Poxa, dá duas, uma Ou você nela é muito homem Ou então é louco O que? Ah, vixe Maria, seu rico Chega, eu fiquei nervoso Quando vi sua pessoa andando pela rua Nervoso por quê? Não me diga que o senhor está indo pra casa Tô Não Tem certeza? Oxe, tá vendo não? Graças a Deus Graças a Deus o quê? Se o senhor não está indo pra casa E por quê? Porque o senhor não pode ir pra casa agora De jeito nenhum Oxe, entende o que é isso? Não, não posso deixar não Pois eu não ia não Mas agora eu vou Mas não, seu rico Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, seu rico Agora deu E por quê? Posso falar não Que mandaram eu não falar Hum, danou-se Já entendi tudo Agora tá com o homem lá Como foi que o senhor adivinhou? Eu não sou burro não, jovem É deduzir Venha, menino Não tá enxergando Que eu tô doida por você Não tô enxergando nada Será que além de morte Fiquei cego? É uma diversão, Chicó Você tá enxergando É muito bem aqui Se eu tiver enxergando Eu segue Por bem assim enxergando Nem andar posso mais Não, por que não pode? Elas pararam Dona Dói Minhas pernas não andam mais Lascou Como é que você vai correr Pra dentro do alvaro agora? Cadê o homem? Acabou de chegar Não, ele quer saber O homem que estava aqui Com a senhora Isso mesmo Eu quero saber Do homem que estava aqui Com a senhora Que homem, homem? Que homem não aqui não? Eu sei que tem Sabe como? Sou bobo não, Dóra Eu deduzi Cadê ele? Diga logo que ele fugiu Pela janela e pronto Quer dizer que seu amante fugiu Sua desgraçada? Fugiu Eu estou falando com ela E você ainda mandou Esse amarelo ao confiteiro Pra ficar tocanhando? Não foi? Foi ela que mandou não Então foi o safado Que estava aqui com ela Não, chama o Chico de safado não O Chico é meu amigo Chico? Eu mato aquele desgraçado E mato você também Eu se fosse o senhor Eu matava só ele Que ela não tem culpa de nada Como não tem culpa? Como? Chico é quem ficava Atrás da coitada Ela nunca quis nada com ele Não é, dona Dóra? É Ele ficava dando em cima de mim Ô, Dóra Por que você não me avisou antes, minha filha? Por quê? Pra não lhe aborrecer, homem Por isso ela não lhe contou É Pra não lhe aborrecer, Rico Não precisa explicar nada, não, Dóra Precisa, porque tem mais E tem Ele veio aqui, mas foi pra convencer Dona Dóra a se encontrar com ele Logo mais atrás da igreja Pois eu vou pegá-lo E como o senhor é inteligente, vai Mas é vestido com as roupas de dona Dóra Por quê? Porque o senhor não é besta Se o senhor chegasse lá Vestido de homem, Chico ia ficar com medo Ia inventar uma desculpa qualquer E o senhor não ia nem ter como provar Que ele foi lá pra se encontrar com a sua mulher Claro! Mas se o senhor chegar lá de mulher Num escurinho daquele Ele ia pensar que eu sou Dóra Vai querer lhe agarrar E vai levar uma chapuletada nas ventas Pra aprender a nunca mais se meter Com mulher de homem sabido como eu Que qualidade é a minha? Dessa vez não tem tempo pra você ficar dizendo Que eu lhe boto em confusão Deixa eu logo contar meu plano Senão o senhorico desiste de ficar esperando atrás da igreja Ô Chicozinho Se eu chegue mais um bocadinho Chicozinho, o quê? Mulher, filhão! Como é que você tem coragem? Botar chifre no homem? Pouco do senhorico! Não é dono não, Chico Sou eu Mentirada! Só marquei esse encontro pra ver se entra aí Meu patrão, sua gaera Sou eu, Chico Eurico Hoje não é que é mesmo? Graças a Deus, o patrão não sabe a sorte que teve Sorte como? O senhor acabei de levar uma pizza dessa Mas o capô de vira corno Mas o que é isso? Que gritaria é essa? Sou eu, pastor Isso é uma depravação Eu não sabia que o presidente da Irmandade das Almas gostava de se vestir de mulher Foi gosto não, padre, foi necessidade E você por que está batendo nessa moça? Nesse invertido O Chico só está querendo me ajudar, padre João Menino, e ainda por cima gosta de apanhar? Eu trouxe seu amante de volta Deu meu coro cheio de mim Para realizar a cerimônia Isso, três para a paróquia, sete para a diocese Como representantes do senhor É, vou ver? Deve haver um jeito de resolver esse problema João, você que é tão sabido Não tem nenhuma ideia Ideia eu tenho Só depende dos senhores Pode ser Chico fez uma promessa Anônica, uma promessa só pode ser comutada se for por uma boa causa E o amor não é uma boa causa? Sim, mas de acordo com o artigo 431 do mesmo código Um homem e uma mulher só podem dormir juntos se forem casados Então melhorou, porque ela já é casada e Chico vai casar em seguida Ela é casada? Menino, então o pecado é mais grave ainda? Deus me livre de cometer esse pecado Vou fugir, pronto Então não tem jeito, Chico vai fugir e a gente devolve o dinheiro Não, espera! Para quem é que Chico fez essa promessa? Foi com a minha Nossa Senhora Oh, mas por que você não me disse logo? A padroeira aí de casa tem bastante intimidade com ela Não vai me negar a comutação de uma promessa besta que nem essa Ainda mais que o altar dela está mesmo precisando de umas coisinhas, não sabe? Pode deixar, meu filho, fica tranquilo Que com Nossa Senhora a gente se entende Mas de acordo com o artigo 358 do código canônico Uma promessa só pode ser comutada se for por uma boa causa E o amor não é uma boa causa? Sim, mas de acordo com o artigo 431 do mesmo código Um homem e uma mulher só podem dormir juntos se for casados Mas pelo que eu saiba, ela já é casada E você vai se casar em seguida? Sim, mas... Não é mais, nem meio mais Sou eu, bispo, quem está lhe liberando da promessa Muito obrigado, seu bispo Mas meu trato foi direto com Nossa Senhora E mesmo que ela viesse aqui pessoalmente me desobrigar do compromisso Não ia adiantar nada Agora só tem uma mulher que me acende o facho Meu pé já falou, só levanta a voo Se for pelo mel, eu tenho uma certa roazinha Você disse isso, Chico? Eu disse também que quando o coração de uma pessoa está enroscado no de outra Assim como o meu está enroscado no seu Não tem nada no mundo que possa desenroscar Desenrosque mesmo, não Senão meu coração vai ficar batendo pela metade Em vez de bater tum-tum, vai bater um tum só Esperando que o seu complete o batimento Vem cá um bocado de rosinha pra gente acertar esse compasso E o que você vai fazer pra pagar o dinheiro de meu pai? Você aperrei não João Grilo dá um jeito Aquilo é o cabo mais inteligente que eu conheço E do fundo do quengo dele há de sair uma solução Sei não, Chico Espreme, espreme Não saiu ideazinha Não desanime, não vai haver fome É, nada Fome, aperreio Antigamente isso tudo fazia eu pensar mais rápido Mas cadê aquele João Grilo O quengo mais fino do Nordeste Capaz de fazer dormir no que ninguém faz acordado Acabou-se O poço secou, Chico Nem uma gota de pensamento Nem um clarão de entendimento Estou como num quarto sem porta E pra onde quer que eu me vire E dou com as ventas na parede Franzino, pobre E agora burro O jeito que tem eu me matar Adeus Chico Nunca mais Vou comer farinha João, que desgraça é essa? Você não pode morrer no meio dessa história Pronto, acordei Ô homem pra morrer, ô homem pra ressuscitar esse Você ainda não entendeu que isso foi a grande ideia que eu tive? Você não tinha ficado burro e por isso que ficou morto? Chico, se burrice matasse Você já tinha batido a caçuleta faz tempo Eu enfiei a faca Foi nessa bexiga Cheia de sangue Que eu escondi embaixo da camisa Menino Vixe que eu tô tremendo até agora Olha pra quê É assim mesmo que você vai fazer Você vai botar essa bexiga Que eu enchi de sangue embaixo da camisa Vai fingir que morreu Mas deixa que você vai fugir pra bem longe Aí Rosinha Finge que ficou doida de tristeza E então vai lhe encontrar Você já usou essa ideia de se fingir de morto? Todo mundo já tá prevenido Dessa vez você vai morrer de morte matada Na frente da igreja de todo mundo Que é pra ninguém duvidar O padre e o bispo estão sabendo de tudo E vão testemunhar se vai morrer E quem é que vai querer matar? Um cangaceiro Você vai morrer feito herói Defendendo a cidade Tá desconversando? E olha aquela história com essa gente? O cangaceiro sou eu! Demência! Eu vou chegar disfarçado! Mas você não é meio magrinho pra ser cangaceiro não? Tá hora do apavoramento Ninguém presta atenção em detalhe Não vale menina a senhora que eu sair dessa Homem não prometa mais nada Que depois quem tem que pagar sou eu E eu vou entrar nessa parada seco é? Confia em mim Pode começar a rotar valentia por aí Que amanhã você vai enfrentar O rei do cangaço! Vitinha aqui tá muito parada Minha mão tá coçando pra dar os bufete Mas faz só três dias que você botou pra correr os valentes da cidade? Eu já tô doido por uma briga de foice E quem é besta ter vindo topar com você? Banda de frutos, seu rico Já pensei até em me alistar na volante Pra sair por aí e matar um cangaceiro Homem, isso é quieto Aquilo lá é uma guerra É isso mesmo que eu quero O pipoco dos tiros A moerada gritando Há balas unindo o pé do ouvido Acabou tudo Os cangaceiros batem na cidade Eita que agora eu me espalho E a polícia? A polícia correu Correu, foi Então, informados que eles vinham lá pela banda da igreja Eles saíram exatamente pelo outro lado Sabe o que me deu a vontade danada de rezar? Homem, você se lasca Comigo é assim Escreveu no Léo Poco Mel Vou até deixar as armas Vou acabar com esse cabelo na dentada Você tem certeza que isso não é bala? Não se preocupe, a minência São bombas de São João Que João Grilho espalhou pela cidade toda E esse reboco, tá caindo por quê? Pensa, o padre Deus te abençoe, Sibirino E lhe pedi pra rezar o ofício de casamento Cadê a noiva, meu filho? Tá aqui Você é morte pra casar com o senhor O que é isso aí deitado? É um cônigo? Bispo Ótimo Nunca tinha matado um bispo O senhor vai ser o primeiro Levante-se e deixe de chamego Chilico comigo não pega Nossa reverendíssima vai me desculpar Vai me deixar ver os bolsos? Eu só lamento essa minha pobreza Que não me permite ajudar os amigos Mais pobre do que vossa senhoria É Severino de Aracaju Que não tem ninguém por ele A não ser o seu velho pobre Pabro Amarelo Sete conto? É possível? Tô vendo que o negócio de reza Tá prosperando por aqui Isso aí era um dinheirinho Que tava dado pra reforma da diocese E quem sabe o padre também não tá pensando em reformar a igreja? E não tem alguma coisa pro seu amigo Severino? Tem, não vou negar Aqui está, seu Severino Um conto de reis Tudo que tem pra lhe dar nesse momento É mesmo? É possível? Interno que diz Desculpe O padre deve ter no mínimo três Ah, olhe lá Não disse? Três contos Tô quase pensando em largar o cangaço E me empregar como sacristão Seja quem for o corno que invadiu essa igreja Venha cá pra fora que é pra eu lá parar o chifre Vai conhecer o que é um macho Porque comigo eu vou até por dentro Que nem pavio de velho em talo de uma gacheira Tá aí duas coisas que eu não sabia Uma que eu era corno Outra que defunto falava Tava me desafiando? Cabra safado Eu? Desafiando? O senhor? Responda! Em vez de ficar perguntando Falou comigo? Ou não falou? Foi engano, meu patrão Se fosse comigo ele deixar viver pela coragem Mas como foi engano Vai morrer com os outros Com licença Pode entrar A casa é sua E a dona também Mostra a mão esquerda Com muito gosto É uma aliança, é? É Eu sou casada com uma desgraça, hein? Mas tô tão arrependida Eu só gosto de homens valentes E isso aí é uma vergonha Vergonha? Vergonha é uma mulher casada na igreja Se oferecer desse jeito Sabe o que é que eu faço com as que eu encontro com esse costume? Não Ferro na tábua do queixo? Mãe É a padaria Dando muito dinheiro Nada Ganha-se muito pouco Eu mesmo não tenho mais nada aqui dentro Pode olhar Não precisa, eu acredito O que você tinha Deixou no copo da padaria E eu tirei tudo De passais por lá Ui Um Dois Três Quatro Cinco Quem é o primeiro? Primeiro as damas Primeiro as damas nada Aqui só tem uma O senhor podia começar por ordem de idade É os mais velhos primeiro Primeiro os mais jovens E preparem pra morrer Se viririnho de Aracaju acaba de chegar Oxe, eu adorei de doze Eita, mas se ele é o senhor, o senhor que é? Eu sou eu, olha Mas se o senhor é o senhor, o quinto que é ele Isso é o que a gente vai saber agora Quem é esse topo de Amarrajegue? Qual? Você mesmo que acabou de chegar dizendo que sou eu Acabo de chegar e já vou dando meia volta É a volta nada Seu arremeto de gente Como é isso, hein? Isso é apenas uma visão Vocês estão vendo dois Mas na verdade só tem um É ele Com licença Um momento, Amarelinho É que está ficando tarde Eu tenho o que fazer A vocês Até logo E muito boa viagem pra todos Venha cá Quero falar com você Homem, eu sei qual a conversa que você quer ter comigo O dinheiro que eu ia ter não tenho Porque a mulher do padeiro não me pagou Combinado pra eu convencer Chicó A se encontrar com ela Pode cobrar ali, dona Dora Então você andava mesmo enfeitando a minha testa Sem eu saber E sendo a conto de um jeito de respeito Mas até Chicó Ah, Chicó o quê? Eu corri o perigo de ficar falado Andando com essa mulher Pra cima e pra baixo Agora vamos sair, Chicó Que calor aqui está aumentando Nada disso Agora você fica e vai morrer com os outros Vamos começar com o excelentíssimo seu padeiro dessa cidade Até agora Que terá subido a honra de morrer ao lado de sua excelentíssima mulher safada Tenho a bondade de sair pra fora Que Severino de Aracaju não mata ninguém dentro da igreja Tem uma coisa que eu não gosto É de matar mulher Mas sem jeito Pode deixar Tenho mais coragem do que muito homem safado Não disse? Segura aqui que eu ajudo Seu padeiro não vai morrer Então valeu comigo que não vai me matar A gente conta até três pra dar coragem E é assim que serão dois Numa só carne Mangue não, João Mulher valente Safada Mais valente E agora chegou a vez do Bispo Não pode cuidar dele primeiro Nada disso A vez é do senhor Pra não haver mais expulsão Vamos dois juntos Mas o primeiro tira pra ele Seu bispo Seja um Dê um exemplo aqui Seu secretário Que tá em tempo De se acabar de medo Leve os dois Não gosto de matar padre não Nem bispo Que zerar os dois de uma vez Você acaba com sua frouxura E vocês dois Sustentem as pernas Que vergonha Chegada de desgosto Matar os homens desses Muito bem Quais são os nomes De vossas senhorias O meu é Se for de seu agrado Minha senhoria Não tem nome nenhum Porque não existe Pobre lá tem senhoria Pobre só tem desgraça Diga então o nome De vossa desgracença É João Grilo Pois está muito bem Chegou a hora De sua desgracença João Grilo O amarelo mais amarelo Que eu já tive a honra De matar Um momento Antes de morrer Eu queria lhe fazer Um grande favor Qual é? Dar-lhe essa gaita De presente Uma gaita? Pra que eu quero uma gaita? É pra nunca mais morrer Dos ferimentos que a polícia lhe fizer Que história é essa? Já ouvi falar De chucalho Bento Que cura a mordida de cobra Mas gaita Que cura o ferimento de rifle É a primeira vez Uma cura! Essa gaita foi visita Por meu vodinho Vodincio Pouco antes dele morrer Só acredito vendo Pois não Queira vossa excelência Me ceder o seu punhal Olhe lá Não tenha cuidado Se eu tentar alguma coisa Pro seu lado Queime Aponte o rifle Pra esse amarelo Que é desse povo Que eu tenho medo E agora? Agora eu vou dar Uma apunhalada Na barriga de chucal Oxe, na minha não Mas homem Deixe de moleza chucal Depois eu toco na gaita E você vive de novo A chave chica A chave chica Muito obrigado Eu não quero não, João Eu já não disse Que depois eu toco a gaita Então eu vou fazer o seguinte Você leva a apunhalada E eu toco a gaita Homem Quer saber do que mais? Vamos deixar de conversa Tome lá Aaaaaaah Chica Chica Morra, desgraçado Está vendo o sangue? Estou E você der a facada? Disso nunca duvidei Agora eu quero ver Você curar o homem É já Tomei Tomei Nossa senhora, só tendo sido abençoada por meu padrinho Pátio Cícero. Você não tá sentindo nada? Nadinha. E antes? Antes como? Antes de junto ao cagaita. Ah, tava morto. Morto? Completamente morto. Vi uma senhora e eu padeci a ser no céu. Mas em tão pouco tempo, como é que foi isso? Não sei, só sei que foi assim. E o que foi que o Pátio Cícero lhe disse? Dizia assim, ó. Essa gaitinha que eu abençoei antes de morrer, entregue ela a se viririnho, que necessita muito mais dela que você. Meu Deus. Só pode ter sido meu padrinho Pátio Cícero? Pô, a gaita que desmata, até eu vou gastar de matar esse povo. João, me dê essa gaita. Então me solte e solte o chicó. Não pode ser, João. Eu matei o padeiro, a mulher, o bicho, o padre, e eles morreram esperando por você. Se eu não matar, eles vêm de noite me perseguir, porque será uma injustiça com eles. Eu lhe dei uma oportunidade de conhecer meu padrinho, pode insisto. Você me paga desse modo. De conhecer meu padrinho? Nunca tive essa sorte. Mas pode conhecê-lo agora. Como? Seu cabra lhe dá um tiro de rifle, você vai hesitá-lo, eu toco na gaita e o senhor volta. E se você não tocar? Não vê que eu não faço uma miséria dessa? Garanto que toco. Sua ideia é boa, mas por segurança entregue logo a gaita, meu cabra. E agora eu levo um tiro e vejo meu padrinho. Vê. Não vê, chicó? Hum, vê demais. Tá lá, vestido de azul, com uma porção de anjinho ao redor. Se assim, ó, diga-se virinho que eu quero vê-lo. Aí eu vou. Atire! Capitão! Atire, cabra fuxa, não tô mandando. Capitão, vamos embora, que a volante já deve ter sido avisada. Atire! Eu vou me sentir de uma vez, pelo amor de Deus! Não dá de matar o chefe, não, mas tem que matar... Espere! Não esqueça de tocar na gaita. Tenha cuidado não, capitão. Então atire! Os macarras tão pegando! Capitão! Deixa o capitão falar mais um cadinho com o parecista. Ah, capitão! Capitão! Ah, grila, matado, você matou o capitão, não é? É pra matá-lo, não é? Tome chum, pra cagada! Pra dar visita aqui, eu só saio com dinheiro. Corre, homem! Fica com a égua, pela primeira vez na minha vida, vou matar alguém com goma. João! João! João, será que você vai morrer, João? Acho que vou, Chico. Estou ficando com a vista escura. Ai, meu Deus, os pobres de João Grilo vai morrer! Destilatomia, Chico. Parece que nunca vi o homem morrer. Isso tudo eu só lamento perder o dinheiro da porca que você vai ganhar quando casar com Rosinha. João, 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 morreu. Ai, meu Deus, João, morreu o papo de João Grilo. Tão amarelo, tão safado, morrer assim. O que eu faço no mundo sem João? O que eu faço no mundo sem João? João, João! Não tem mais jeito. João Grilo morreu. Acabou-se o Grilo mais inteligente do mundo. Cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável. Aquilo que a marca de nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação. Que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo... Morre. Aquele fato com o que é vivo num só rebanho de condenados. Maria, fazei benedência de tanto pecar, lhe diz a senhora, pra reacabar, a ver a ver. João, seu cara safado! Mas será o impossível? Será que nem aqui o senhor me dá sossego, capitão? Já rodei, 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 nem sombra o meu padrinho. Pelo visto, ele está com muita renda pra atender. É mesmo, tá lotado. E chegando mais, olha ali umas quatro que o senhor já despachou. Deve haver aqui um lugar reservado aos eclesiastos. Por falar nisso, o que é que você tá fazendo aqui que não tá lá embaixo? Eu estou morto, que nem você. Olha o respeito, só lá onde morrer. O senhor não se lembra da história da gaita? E o que? Será que o meu cara tá fazendo que não toca logo a danada pra eu me vencer de novo? Eita, seu vinho, velho besta. Já viu o gaita pra me vencer os outros leiseira? Olha como fala comigo que eu te mato. Me mata como se eu já morri? Matou ele, não. Matou qualquer um que fica de riririr pro meu lado. A gente tá querendo lhe aprender, não. Aí depois o senhor não morreu sozinho, não. Morremos todos nós. Ou como dizia Chicó, cumprimos nossa sentença e nos encontramos com o único mal irremediável. Eita, cadê Chicó? Chicó escapou. Tá vivinho, miserável. Eita, acabado nada aquele Chicó. Foi o único. Pois então, como dizia Chicó... Já vi muito vivo se tá morto. É a primeira vez que vejo morto se tá vivo. Escuta aqui, amarelo. Você vai me pagar por essa história da gaita. A amarela é sua avó. E ao morrer mesmo, não vou ficar ouvindo desaforo de seu ninguém. Agora não tem pobre nem rico, valente nem frouxo. É todo mundo igual diante de Deus. É o do diabo! Mas por que essas caras são espalhantes? Por acaso, eu sou algum monstro? Não. Não, de jeito nenhum. Nós estamos até impressionados com sua elegância, com sua finura. É, parece até um artista. E você acha mesmo? Eu acho. Ah, então também acho. Ok, já lhe disse que o senhor é muito mais simpático pessoalmente? E olha que é difícil gostar da cara de um sujeito assim de primeira. Estão vendo? O diabo não é tão feio quanto parece. Pode ser, mas esse cheirinho de enxofre... Talvez o meu cheiro esteja incomodando vocês. Não, não. Ah, eu acho até bem bonzinho. Eu já estou na beira de ter uma piloura com esse fedor. Oi! Respeito é bom e eu gosto. Mas o que é isso, criatura? Ninguém tá lhe respeitando, não. Dessa vez, pastor. Você devia dar graças a Deus que o diabo é um cabra bom. E eu no lugar dele... E eu no lugar dele tomava um banho com chá da amolece casco pra ver se diminui essa hinhaca. Vocês agora vão pagar tudo o que fizeram. Eu adoro um homem brabo. Vamos andar todos. Eu fico nos enfermos. Amorce! Amorce, foi tudo. Viu? Viu o que você fez? Então, eu queria que ele mostrasse a cara dele de verdade. Agora, pelo menos, a gente sabe o que ele está falando. Eles... Eles... Eles estão disparecendo a mão. E eles estão disparecendo a mão. E eles estão disparecendo a mão. Oh, gente! Pense que a José Panetta vai tudo. É isso mesmo. E não tem por onde fugir. Que diabos de tribunal é esse que não tem apelação? Eu sempre ouvi dizer que uma pessoa a ser condenada, ela tem que ser ouvida! Besteira! Maluquice! Besteira ou maluquice! Eu apelo pra quem pode mais! Valente, meu nosso senhor! Diego de Cristo! Quem é? Emmanuel? Sim, Emmanuel. O leão de Judá, filho de Davi. Venham todos, pois vão ser julgados. Eu não quero faltar com respeito a uma pessoa tão importante, mas se não me engano, aquele sujeito acaba de chamar o senhor de Emmanuel. Foi isso mesmo, João. Esse é um dos meus nomes. Mas você também pode me chamar de Jesus, de Senhor, de Deus. Mas espere. O senhor é que é Jesus? Sou. Por quê? Porque não é ele faltando com respeito, não. Mas eu pensava que o senhor era muito menos queimado. Cale-se! E você, você estava mais espantado do que ele e só escondeu essa admiração por prudência mundana. O tempo da mentira já passou. Muito bem! A cor pode não ser das melhores, mas o senhor fala bem que faz gosto. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Mas você também é cheio de preconceitos de raça. Eu vim hoje assim de propósito porque eu sabia que isso ia despertar comentários. E você, largue essa mania de copiar a minha aparência. Você sabe muito bem que não pode se igualar a Deus. Grande coisa. Agora deixe de história e fique de frente. Estou bem assim. Como quiser. Faça o seu relatório começando pelo bispo. Simonia. Negociou com o cargo aprovando o enterro de um cachorro em latim porque o dono lhe deu seis contos. E é proibido, é. Homem, se é proibido, eu não sei. O que eu sei é que você achava que era. E depois, de repente, passou a achar que não era. E mais? Pelhacaria. Arrogância com os pequenos. Subserviência com os grandes. E tudo o que se disser do bispo pode se aplicar ao padre. Mas eu não citei o código canônico em falso como ele. Em compensação, acaba de incorrer em falta de coleguismo com o bispo. Menino, o que eu fizer aqui ainda há voga? Não, isso é confusão do demônio. E o padeiro? Ele e a mulher foram os piores patrões que está pelo ajafão. É mentira! É não. É verdade. Três dias eu passei... Em cima de uma cama com febre, nem um copinho d'água lhe mandar, eu já sei, juro. Todo mundo sabe dessa história, de tanto ouvi você contar. Mas eu posso? Me diga mesmo se eu posso? Bife passado na manteiga pra cachorra e fome pra João Grilo? É demais! A vareza do marido, adultério da mulher. Bem medido e bem pesado, cada um era pior do que o outro. Acuse Severino. E precisa... Matou mais de trinta! Esse diabo é uma mistura de tudo que eu nunca suportei. Promotor, sacristão, cachorro e soldado de polícia. Você está muito engraçado agora. Mas, Manuel, é justo e a situação está favorável pra mim e preta pra vocês. É verdade. A situação está ruim pra vocês, porque as acusações são graves. O que me diverte, me sussudo, é ver esse amarelo tremendo de medo. Não sou eu, é meu corpo. Se a tremendeira parar, a senhora é capaz de me defender. Pois pode parar. Que alívio. Já estava ficando cansado. O que é isso? É besteira do demônio. Esse sujeito é meio espírita e tem mania de fazer mágica. Logo vi que só podia ser confusão desse catimbalzeiro. E agora, o que é que você diz em sua defesa? Eu sei que você é astuto, mas não pode negar o fato de que foi acusado. O senhor vai me desculpar, mas eu não fui acusado de coisa nenhuma. Não? Foi mesmo, não. Começou com uma confusão tão grande que eu esqueci de acusá-lo. Mas agora você lhe paga. Amarelo. Tramou o enterro da cachorra. Incitação a simonia. Vendeu um gato para a mulher do padeiro, dizendo que ele botava dinheiro. Estelionato. Encorajou encontros de Chicó com uma mulher casada. Incitação a concupiscência. Arquitetou a morte de Severino. Crime com premeditação. É, João. Realmente você passou da conta. De um modo que o caso dele é sem jeito. E é o primeiro que eu vou levar. Ah, você pensa que eu me entreguei? Pode ser que eu vá, mas não é assim não. Eu vou apelar. Para quem, João? Você mesmo ouviu nosso senhor dizer que a situação está difícil. Espere. Com quem você vai se pegar, João? Eu vou pedir para alguém que está mais perto de nós. Por gente que é gente mesmo. É algum santo? O senhor não repare não, mas de besta só tem a cara. Meu trunfo é maior que qualquer santo. Quem é? Vai lá, minha nossa senhora, mãe de Deus de Nazaré. A vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Vai lá, minha nossa senhora, mãe de Deus de Nazaré. Lá vem a compadecida, mulher em todos os cimentos. Como você ficou bonito. Com essa cor, meu filho. Mas um pouquinho magro. Foi você que me chamou. Não foi, João? A senhora se zangou com o versinho que eu recitei? Não, João. Porque ele ia me zangar. Tem umas graças, mas eu até acho bom. Quem gosta de tristeza é o diabo. Protesto! Eu já sei que você protesta, mas eu não tenho o que fazer, meu velho. Desculpar da minha mãe é que eu não vou. Grande coisa esse chamego que ela faz para salvar todo mundo. Termina desmoralizando. Você fala assim porque nunca teve mãe. É mesmo. Um sujeito ruim desse só sendo filho de chocadeira. E para que você me chamou, João? É que esse filho de chocadeira quer levar a gente para o inferno. Eu só podia me pegar com a senhora mesmo. Vou ver o que eu posso fazer. Intercedo por esses pobres, meu filho. Que não tem ninguém por eles. Não escondem. Eu apelo para a justiça. E eu para a misericórdia. É preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem. Os homens começam com medo, coitados. E terminam por fazer o que não presta, quase sem querer. É medo. Medo? Medo de quê? Medo de muitas coisas. Do sofrimento. Da solidão. E no fundo de tudo, medo da morte. E é a mim que você vem dizer isso. A mim que morri abandonado. Até por meu pai. Mas não se esqueça da noite no jardim. Do medo porque você teve que passar. Pobre homem. Feito de carne e de sangue, como qualquer outro. E como qualquer outro. Também abandonado na hora da morte. E do sofrimento. Medo da morte todo mundo tem. E nem por isso as pessoas se tornam virtuosas. E quer que esse medo fez o padeiro e sua mulher, por exemplo, se tornarem melhores? Medo da morte por si só. Não redime os pecados. Mas na hora da morte, às vezes sim. Na oração da ave Maria, os homens me pedem para eu rogar por eles na hora da morte. Eu rogo. E olho para eles nessa hora. E vejo que muitas vezes é na hora de morrer. E eles finalmente encontram o que procuraram a vida toda. Foi o que aconteceu com o Eurico e Dória. Quando iam ser fuzilados pelo cangaceiro. Eu acho que por aqui tá bom. Eu vou andando até a igreja e de lá, Matheus. É o tempo de uma ave Maria. Vocês vão rezando de lá, eu vou rezando de cá, que é para não ter pedido da Santa Maria escutada, né? A gente sempre pensa que vai poder esticar a vida mais um bocadinho. Por mais que eu goste de viver, eu sempre me perguntei se eu queria que minha vida se espechasse além da sua. Agora eu sei. Eu não ia aguentar ver você morrer. Eu quero morrer primeiro, Eurico. Por que você me traz esse tempo todo? Acho que foi por isso mesmo. Trair você era lhe matar um pouquinho dentro do meu coração. Eu tenho tanto medo de lhe perder de vez que eu ia tentando lhe perder aos pouquinhos. Tenha cuidado, não. Agora a gente vai ficar junto pra sempre. Ô, seu moço, eu tenho o último pedido pra fazer pra o senhor. É pra gente morrer junto. É bom que economize uma bala. Quando fizer as contas, vão achar que vai ter menos um. Alego em favor dos dois o perdão que o marido deu à mulher na hora da morte. Abraçando-se com ela para morrerem juntos. O mais ofendido pelos atos que ela praticava era ele. E, no entanto, ele rezou por ela. Está recebida a ligação quanto ao padre e ao bispo. Na hora da morte, eles também tiveram a sua revelação. Dizem que matar o padre dá um azar do nada. Sobretudo para o padre. Eu queria que, antes a tirar, o senhor me perdoasse dos meus pecados, vice. Mas, pra perdoar, antes você tem que se arrepender e desistir de nos matar. Me arrependo depois. Então vá se arrepender no inferno. Então não tem jeito, não. Que nem que seja no inferno, tem que obedecer as ordens de capitão. Nós não podemos negar-lhe a absorvição, senhor bispo. Que nós não podemos reabençoar um assassino. Ainda possima o nosso. Somos sacerdotes eminentes. Nossa missão é salvar as almas, mesmo que a gente não consiga salvar as nossas. Lembre-se, senhor bispo, da oração que Jesus fez pelos seus carrascos. Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Meu Deus. O que nos abandonaste? Eles seguiram o seu exemplo, meu filho. Perdoando seus assassinos. É sempre assim. Depois de morrer, todo mundo fica bonzinho. Quanto a Severino... Quanto a esse, deixe comigo. Não foi a sua morte que o redimiu, mas a de seus pais. Com oito anos de idade, ele conheceu a fera que existe dentro dos homens. Escapei daquele massacre sem querer. Passei a vida desafiando a morte. Severino enlouqueceu depois que a polícia matou a família dele. Ele não era responsável por seus atos. Está salvo. Isto é um absurdo contra o qual? Eu já sei que você protesta. Mas eu não recebo o seu protesto. Você não entende nada dos planos de Deus. Severino está salvo. Ele foi um mero instrumento da cólera divina. Severino, meu filho, pode ir para mim. E nós? Decida-se logo, por favor, que essa ansiedade é pior do que qualquer coisa. Não diga isso. Você não sabe o que se passa lá embaixo. Qualquer ansiedade é melhor do que aquilo. É, mas eu não posso ficar aqui eternamente à espera. Final. Qual é a sentença? Um momento, senhor. Eu posso dar uma palavra? Eu sei o que é que acha, minha mãe. Deixa João falar, meu filho. Fale, João. Os quatro últimos lugares do purgatório estão desocupados? Estão? Pegue esses quatro camaradas e bote lá. É uma ótima solução, meu filho. Dá para eles pagarem o muito que fizeram e ainda segura a salvação deles. E tem a vantagem de descontentar esse camarada aqui, que é pior que carne de cobra. Está vendo ele aqui? De costa! Estou... Isso é de ruim! Minha mãe, o que é que acha? Ai, eu ficaria muito satisfeita. Então está concedido. Podem ir vocês quatro. Ah, não tem jeito. Homem que mulher governa. Agora nós, João Grilo. Pelo menos esse eu faço questão de levar. Você que é tão sabido. O que é que você tem a dizer em sua defesa? Nada não, senhor. Como nada? Chegou a hora da verdade. É por isso que eu estou lascado. Comigo era uma mentira. Ainda bem que reconhece. Você mentia para sobreviver, João. Mas eu também gostava. Eu acabei pegando o gosto de enganar aquele povo. Não, porque eles lhe exploravam. A esperteza é a coragem do pobre. A esperteza era a única arma de que você dispunha contra os maus patrões. Agradeço sua intervenção. Mas devo reconhecer que eu não vivi como um santo. Está se fazendo de humilde para tomar as dores dele. Do jeito que eu sou ruim, pode até ser isso mesmo. Não, não se entregue! João, esse é o pai da mentira. Está querendo lhe confundir. A verdade é que eu não fui nenhum santo. E nem tive uma morte gloriosa como a dos meus companheiros. João foi um pobre como nós, meu filho. E teve que suportar as maiores dificuldades numa terra seca. Pobre como a nossa. Pelejou pela vida desde menino. Passou sem sentir pela infância. Acostumou-se a pouco pão e muito suor. Na seca, comia macambeira. Bebi o sumo do xixique. Passava fome. E quando não podia mais, rezava. E quando a reza não dava jeito, ia se juntar a um grupo de retirantes que ia tentar sobreviver no litoral. Humilhado. derrotado. Cheio de saudade. E logo que tinha a notícia da chuva, pegava o caminho de volta. Animava-se de novo. como se a esperança fosse uma planta que crescesse uma chuva. E quando revia a sua terra, dava graças a Deus por ser um sertanejo pobre, mas corajoso e cheio de fé. Peço-lhe muito simplesmente que não o condene. O caso é duro. Eu impreendo as circunstâncias em que João viveu, mas isso também tem limite. Eu acho que eu não posso salvá-lo. Dele, meu filho, então, outra oportunidade. Como? Deixa João voltar. Você se dá satisfeito? Ah, bem mais. Pra mim, até melhor, porque daqui pra lá eu tomo cuidado pra hora de morrer e não passo nem pelo purgatório, que é pra não dar gosto ao cão. Então, João, fica satisfeito. Eu fico. Quem deve estar danado é o filho de chocadeira. O que ele teve, meu Deus? Na raiva, olhou pra você e me viu. Quer dizer que eu posso voltar? Pode, João. Vá com Deus. Com Deus e com Nossa Senhora, que foi quem me valeu. Até à vista. Grande advogada, e não me deixe de mão, não. Estou decidido a tomar jeito, mas a senhora sabe que a carne é fraca. Até à vista, João. Obrigado, senhor. Até à vista. Até à vista, João. João? Senhor? Veja como se porta. Sim, senhor. Mãe, se a senhora continuar a interceder desse jeito por todos, o inferno vai terminar virando uma repartição pública. Existe, mas não funciona. E olhe lá, Chico, enterrando um defunto. Mas que danado que eu estou fazendo aqui em cima. Eita! Mas que danado que eu estou fazendo ali embaixo! Quando eu penso que o pobre João não teve nem direito ao enterro no cemitério, que nem os outros. Coitado, está mais abandonado que o cachorro do padeiro. um pade nosso e uma ave maria para uma alma que aqui peina. Ai, meu Deus, é o João. João! Dizem-me o que quereis, se estás no céu, no inferno, no purgatório. Olha a besteira dele, fica logo com fala de alma. João, dizem-me se estás não sei o quê. Tenha vergonha, Chico, estou vivo. É a alma das ruas, daquela que diz que está viva. Ai, minha Nossa Senhora! Levante, Chico, não está vendo que sou eu? Estou vivo, rapaz! E é possível? Tanto é possível que eu estou aqui. Só acredito vendo. Pois então veja. Que isso, homem? Você não disse que só acreditava vendo? Isso, mas não era para me mostrar, não. E como é que vai ser agora, Chico? Vai ser assim mesmo, eu sem acreditar e você sem me mostrar. E a nossa sociedade, nossa velha amizade, vão se acabar? Já acabaram! É contra os meus princípios fazer sociedade com o defunto. Mas eu estou vivo, rapaz! Beijo. Pegue aqui no meu braço. Coragem, homem. Pegue! É mesmo, João? O que foi isso, João? Não sei. Eu acho que a bola pegou de raspão. Fiquei com a vista escura quando eu acordei e estava aqui, vivinho. Eita, notícia boa! Eu tenho uma horrível para lidar. É o quê, homem? Eu peguei o dinheiro que estava no meu bolso. Fique descansado, João. Eu tirei do seu bolso antes de se enterrar. Eita, cara, safado. Com pena de mim, mas me esqueceu o dinheiro não, não foi? Ei, quer saber de uma coisa? Foi. O dinheiro estava ali, estava morto, não tinha servir para nada. Achei que era mais seguro ficar comigo. Feio bem, eu teria feito o mesmo. Quer dizer que estão os ricos. É miliardário. Além do dinheiro do padre do bicho e ainda o dinheiro que o Chivirinho tirou da padaria. O que você acha que tem que ficar com a padaria? Grande ideia. Padaria Miramar, João Grilo, Chicó e companhia. O que acha? É lindo. Meu Deus. Minha senhora, burro, burro, burro. Burro, o que é isso? Burro o quê? Burro é você, hein? Sou eu mesmo, João. Sou o maior burro que já apareceu nessa história. Meu Deus. Minha nossa senhora. O que há, pai? Pobrinho, pobre do João Grilo. Era rico nesse instante, agora é pobre de novo. Não me diga que você perdeu o dinheiro. Tem de nada, João. Está aqui. Meu Deus. Minha nossa senhora. E por que essa gritaria toda, homem de Deus? Eu pensei que você tinha morrido, João. E o que é que tem isso, homem? Tem que eu, achando que você tinha morrido, prometia dar à nossa senhora todo o dinheiro se você escapasse. Ai, meu Deus. Ai, minha nossa senhora. Meu Deus. Ai, minha nossa senhora. Mas, Chicó, como é que se faz uma promessa dessa? Já sabia lá que você ia escapar, desgraça? Homem, durte morrer, meu Deus. Ah, promessa desgraçada. Ah, promessa sem jeito. Agora é tarde para dizer isso. Não terá sido a metade que você prometeu? Não, João. Foi tudo. Ah, promessa desgraçada. Ah, promessa sem jeito. Que diabo tem uma reclamação em cima da gente minuto em minuto. Vamos deixar de conversa ou vamos pagar o que você deve? Vamos não. Vá você. Eu não prometi nada. Metade do dinheiro é meu. É, mas quando eu prometi ele era meu porque eu me considerava seu herdeiro. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não prometi nada. Então fique com sua parte e assuma a responsabilidade que eu vou acertar a minha. Chico? O que é? Espere que eu vou com você. Vai? Vou. Sabe que eu já estava convencido que você estava certo, não? É, mas faltou quem me convencesse. Se fosse outro santo, eu ainda ia ver se dava um jeito. Mas você achou de prometer logo a Nossa Senhora? Quem sabe eu não escapei e não foi por isso. Quer dizer que entrego? Entrego. Pessoalmente. Ai, meu Deus! Ai, minha Nossa Senhora! Parece disco arranhado. Com essa confusão toda, esqueci do dinheiro que tinha prometido pro Major. Você promete dinheiro demais, Chico. Esqueceu que esse dinheiro foi você que me fez prometer? E ainda deu como garantir o direito do Major arrancar uma tira de coro das minhas costas? Ai, meu Deus! Ai, minha Nossa Senhora! E agora vai o dinheiro todinho pra tanta! Será que não dá pra ser metade? Não, senhor. Você disse tudo. Ah, promessa desgraçada! Ah, promessa sem jeito! Tá enrolando mais do que linha em pé de pinto. Diga logo se tem o dinheiro. Tenho! Quer dizer, tinha? É porque eu prometi tudo pra Nossa Senhora se o João Grilo escapasse. Se eu soubesse que ele dava esse prejuízo, Major, eu ia ter morrido mesmo. Não tem dinheiro, não tem problema. Cumpre o contrato comigo ou eu arranco o seu couro. O senhor vai fazer uma desgraça dessa com o seu próprio Gego. Gego o quê? Pra casar com a minha filha tem que ser rico ou valente? Então está resolvido, porque Chico é o cabra mais valente de Itaperuá. Desce, eu quero guardar para rir depois. Quando tiver passado a raiva... Por minha causa, ele botou para correr 20 setores, está por 70, de uma vez só. Vou lhe dar chance de você provar que é macho, que gosta da minha filha. Você casa com a raiva e cumpre o contrato comigo? Ou desiste dela e eu perdoo a dívida? Oxe, desiste nada. Chico, a minha Dora. Escolhe cada... Pode marcar o casamento, meu pai. Eu ainda não respondi. Nem precisa, né? Eu confio em você. A gente se casa amanhã. Amanhã eu lhe arranco o couro. Sabe o que é, dona Rosinha? Eu gostaria muito de casar com a senhora, mas a verdade é que eu sou mais frouxo que calça de porta de loja. Oxe, eu não sei. Sabe como? Faz tempo que eu descobri, mas aí era tarde e eu já estava doidinha para casar contigo. E quem diz que eu tenho coragem? A porca. A porca? A porca! Que porca? A porca! Dona Rosinha vai ganhar de presente de casamento, homem. E o que a porca tem a ver com o meu couro? A gente se casa, o meu pai lhe dá porca. Você paga o que deve e livra o seu amor. Chico, você encontrou uma companheira no amor e eu achei uma parceira na inteligência. Se quiser desistir, eu levo a almoça de volta pra casa. Nem que me esfolasse o couro todo, seu major. Quanto mais uma tirinha, pensou? Pode então, eu vou fazer um jeito com ela. Você pode não ser valente, Chico, mas finge que é uma beleza. Aquela santa porquinha me deu coragem da gota. não se esqueçam que a metade é minha. Que danada de dinheiro é essa? Essas moedas são do tempo do Honka. Olha, missão do Cristo, esse dinheiro já está recolhido há muito tempo. Não vale mais nem o tostão de hoje. Mas como foi que eu não me atinei com isso antes? Sua bisavó depositou essas moedas nessa porca já faz mais de 50 anos. Quando eu sou burro, burro. Imagina eu. Estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. E eu estou cansado dessa agonia de ficar inteiro, ficar sem uma tira, ficar inteiro, ficar sem uma tira. A festa está muito boa, mas está na hora de cumprir o contrato. É sério? Nossa, meu cu, que a faca está amuladinha. O senhor não teria anestesia? Peraí, meu pai. O que gostava no contrato mesmo? Dez contos de réis ou numa tira de cu? Dez contos de réis ou numa tira de couro dele? Isso. Couro. Couro? Couro, couro. Só couro? Ai, já posso. Pô, como é? Mas também não é tanto assim. É mesmo, é uma tirinha só. Uma tirinha só. Nenhuma gota de sangue que sangue não estava no contrato. Que história é essa? A única palavra que se pronunciou nesse contrato foi couro. Ninguém falou em sangue, não foi? Hoje é mesmo. Nunca tinha tido nada com isso antes. Ou o senhor tira o couro de chicó sem tirar sangue e o senhor não tira é nada. Eu devia lhe sangrar pelo pescoço, cabra safado. O senhor não faz com isso que o pior castigo que eu posso dar pra minha filha é deixar ela casada com uma desgraça como você. Frouxe! Volte! Malamanhada! Manda a chuva! Só daqui até a sexta geração eu sou capaz de tocar fogo nessa casa mas não deixe um tostão pra senhora dona Rosinha! Todo mundo liso de novo. De novo não, meu filho. Comigo é a primeira vez. É mesmo, minha flor. Deixe-te o golpe do baú ao contrário. Eu estive pensando se não é melhor assim. Quem sabe se eu ficando rico não terminava como padeiro e depois com a desgraça a gente tá acostumado. Flávia, você tá me dando fome da mulher? A sorte que eu carreguei um pedacinho de bolo da festa. Amor, dona Rosinha a senhora tá aprendendo a ser pobre. Mas mola, pelo amor de Deus é pra eu tirar a barriga da miséria. O senhor vai te culpando mas de barriga na miséria aqui já tem três. Tome, meu senhor e vá com Deus. E vocês vão comer. Danosso, dona Rosinha foi ser comida quase toda. Deixa, ele também é filho de Deus. Jesus às vezes se disfarça de mendigo pra testar a bondade dos homens. Pode até acontecer mas aquele ali não era não. Ah, como é que você sabe? Jesus? Prefinho daquele jeito? Por que não? Eu conheci um sujeito em Cabaceiras que se encontrou com Jesus Cristo. Aonde chegou? No céu. Diz que lá a Romaria é mil vezes maior que a de Juazeiro. Esse camarada me contou que viu Jesus Cristo sentado no trono com um monte de anjinho em redor igualzinho numa pintura. Ele me falou que o paraíso fica lá pelos lados da Bahia por isso que o Cristo é escurinho. e contou como, rapaz? Se ele já tinha morrido? Não sei. Só sei que foi assim. Não sei. Não sei. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri